Boa tarde. Bom, podemos retomar então a reunião. A gente solicitou o microfone para gravar essa reunião, tendo em vista a riqueza dos diálogos e das falas da parte da manhã. Sei que a gente tem três relatores, o Luciano está anotando, a Aline e o Givaldo, mas fica aqui como um registro. Então, a gente vai fazer a parte da tarde filmada e com o microfone. Então, retomando, a gente definiu uma ideia-chave para o primeiro ano, que é saber ver, ler a cidade, saber ler, ver a arquitetura, resumidamente, muito resumido, mas para quem não estava no período da manhã, a ideia um pouco é essa. Depois tem um relato que vocês podem acessar. E agora, então, a gente começa discutindo o segundo ano. Então, lembrando a programação agora das 14h30 até as 13h30, então, o segundo ano. Depois, na verdade, a gente podia reduzir um pouco, como a gente começou atrasado, tentar fazer mais ou menos 45 minutos, no máximo uma hora para cada ano, para daí a gente já abrir para o segundo ciclo e conseguir vencer, então, a nossa pauta de hoje. Tudo bem? Vai ser o mesmo esquema. Eu anoto as inscrições e também dou uma controlada no tempo para possibilitar que o maior número de pessoas fale. Quem gostaria de começar o período da tarde, segundo ano? Vamos conversando com o projeto. Sim, é bom. Ele tem mais tempo, se ele começa, ele tem mais tempo. Não, acho que a partir da situação que a gente discutiu e de algumas questões que vieram... Alô? Troca, troca. Alô? A partir de algumas questões que a gente discutiu dentro da área, então, primeiro, acho que é bom a gente partir do que está desenvolvido. Acho que a gente não discutiu tanto isso pela manhã, mas só recordando, a gente fez uma reestruturação da área de projeto que envolveu abordar a questão da habitação, ainda que de um modo introdutório, no segundo semestre. E a gente teria, pelo menos essa é uma hipótese que a gente está discutindo dentro da área, e aí cabe estabelecer alguma organicidade com o resto das disciplinas. No segundo ano, uma ênfase que permaneceria uma discussão sobre calcada na habitação, mas já a partir de uma ênfase em relação ao tema da habitação coletiva, com a preocupação de produção da cidade. E, nesse sentido, é uma reflexão que envolva tanto a presença dos edifícios, quanto a produção dos espaços livres e das relações que se estabelecem em todos os projetos. É bom dizer que, dentro da discussão da área, várias pessoas defenderam que todo e qualquer exercício de projeto, e essa era uma polêmica em relação um pouco à definição do perfil do primeiro semestre, envolvesse uma reflexão sobre uma situação concreta da cidade e que, enquanto tal, fosse uma abordagem que partisse de processos que envolvem sempre a leitura, a ação de projeto e de um projeto que se expressa segundo as suas múltiplas dimensões. Ou seja, tem uma componente de enfrentamento do espaço edificado, tem uma componente de elaboração dos espaços livres e, nesse sentido, uma resposta a um quadro de inserção urbana concreta. Então, isso é uma pauta que esteve presente em toda a discussão do projeto. E aí, o primeiro semestre, o segundo ano e o segundo semestre, eles se diferenciariam, basicamente, por uma abordagem que vem sendo trabalhada no atual segundo ano, em que a gente projeta espaços habitacionais associados à presença de espaços livres e equipamentos de pequeno porte, enquanto que, no quarto semestre, é uma abordagem que vem sendo trabalhada no terceiro ano, onde o tema do urbanismo em rede aparece associado à inserção de uma produção, de uma apreensão, de uma concepção da cidade de caráter mais sistêmico que se associa à rede de equipamentos públicos. Então, isso é uma característica que a gente, dentro da área, colocou como um parâmetro para pensar a nossa abordagem. Acho que, para começar a discussão... Alguém de representação e linguagem poderia explicar um pouquinho essa ideia, meios técnicos e proporção da forma, meios técnicos e representação do espaço, organização da informação, edição, produção e captação? Quer dizer, eu não sou da área, eu não consigo muito bem apreender quais seriam essas questões. Bom, esse segundo ano, a gente tem algumas questões que é de pensar diferentes meios técnicos, particularmente bidimensionais, como meios de representação e também como meio de linguagem. Bidimensionais. Bidimensionais. Então, a gente está trabalhando muito dentro dessa chave, pensando essas passagens dos elementos, objetos tridimensionais, bidimensionais, bidimensionais, enquanto meios de... quanto seus aspectos relativos à linguagem e também possibilidades de investigação a partir de registros fotográficos até como peças de comunicação e de proposição crítica sobre os meios técnicos e sobre os objetos a que ele está explorando. Então, é essa ênfase que é dada ao longo do ano. Então, diferentes aspectos são contemplados, desde você pensar a passagem de estratégias de pensar a transposição de objetos tridimensionais para o BID. Não, é o terceiro semestre. Não, é o terceiro semestre. Não, não. É o terceiro semestre, segundo ano. É aí? Mas o do Biotrino está aqui? Não, é o terceiro semestre. Tá, mas é isso que eu estou falando para você. No caso do segundo ano, a gente está trabalhando justamente isso. Porque quando eu estou no caso... Está no primeiro ano. Tá. Observação, representação e proposição bidimensional. Tridimensional. Formalização do olhar. É, ali está errado. Na verdade, aquele item... Espera um pouquinho só. Ali, a chave... Olha só. Espera um pouquinho só. Uma coisa. Aqui, o item que está no segundo semestre... Observação, proposição... Ele se repete em alguns itens. Em alguns itens, ele se repete. Do segundo... Impressa um pouquinho. Em alguns itens, ele se repete. No segundo semestre. Ele se repete aqui no terceiro semestre, que já seria o segundo ano. Essa questão de passagem do bidimensional é um aspecto que constantemente é explorado. Mas, no segundo ano em particular, está se pensando justamente a exploração de meios técnicos em suportes bidimensionais. Mas, sempre questionando e buscando uma reflexão crítica a partir de questões que são propostas pelos exercícios. Aí, eu digo aqui, em particular, de eu pensar uma exploração visual a partir de áreas especificamente definidas e que têm como foco a questão da habitação, por exemplo. Como foi praticado em alguns exercícios que a gente propõe, em que o tema habitação foi disparado por uma série de textos e, a partir desses textos, foram desenvolvidas explorações pela cidade, buscando constituir essa noção de habitação e transformar isso em fotografias, depois em cartazes e em peças gráficas. Então, eu estou partindo dessa relação entre a exploração do meio, associado a uma investigação de questões que eu vou encontrar na cidade, ou que eu vou pensar na escala do território, ou mesmo do objeto, como são os primeiros exercícios propostos pela disciplina no segundo ano. Ok? Eu vou complementar o que o Lu falou. De certa forma, existe mais uma parte, que é no primeiro ano, então, a gente está do bi ao tri, no analógico, é mais próximo do que existe hoje, com algumas alterações. O segundo ano, que é o terceiro e quarto semestre, é realmente onde nós estamos propondo uma inovação nesse novo curso, que a gente compreende o uso dos meios tecnológicos, digitais, não só na parte bidimensional, como o Luciano falou, mas também no processo de projeto. Até onde nós havíamos discutido, nós temos aí a implementação de novos laboratórios, nós estamos com o laboratório de desenho digital, nós estamos melhorando o laboratório de modelagem, o laboratório... Então, são processos de projeto e não só o principal, que a gente está desvinculando a disciplina que seria informática do primeiro ano, porque ele não pode ser uma disciplina tarefeira, entre aspas. A gente quer explorar nesse segundo ano as potencialidades dos novos ferramentas, dos novos meios técnicos para propostas mais contemporâneas de se pensar espaço, de se pensar forma, de se pensar a cidade até. Então, eu vejo, não sei se estou enganada, se o David tiver mais alguma coisa a complementar, que essa questão não só a BII, mas usando essas potencialidades que a gente tem aqui no próprio Instituto, que a gente tem usado aquém do que ele pode nos oferecer na nossa área de representação e linguagem. Então, essa seria uma grande alteração mesmo, não tem assim uma proposta fechada. Tá, Manuel? Me entendam, por favor. Eu acho que no universo de 45 minutos, uma hora, eu acho que seria importante a gente procurar focar como na discussão da manhã, de procurar encontrar a identidade que nós pretendemos para o ano. e não relatar e descrever o que cada sequência trouxe para cá. Porque, pelo que eu... Espera, espera, espera aí. Tudo bem, eu não quero polemizar. Temos pouco tempo. Porque do que eu entendi de manhã é que nós procuraríamos encontrar essas identidades e que, a partir daí, isso retornaria para as áreas para que revisitassem essa matriz. Então, acho que é importante a gente, se eu entendi corretamente, acho que é importante a gente manter esse foco, senão a gente desvia. Porque, repetindo algo que eu comentei de manhã, para mim está claro que todos nós, por melhor que tenham sido as nossas intenções, teremos que revisitar essa matriz. Todas as áreas. Se eu quiser pegar apenas a questão da manhã, ou da dimensão multiescalar, ou nem multiescalar, das dimensões escalares que se perpassam, isso vai significar uma série de coisas em relação a projeto, como eu falei, do primeiro ano, mas também representação e linguagem, porque a escala da cidade não vai poder aparecer só no quinto e sexto semestre, como aí está. Percebe? Então, acho que, daquilo que nós conversamos de manhã, dessa questão das dimensões escalares do processo de urbanização, qual a identidade que a gente quer para o segundo ano? O que a gente entende? Se isso vai significar uma metodologia de complexificação, de crescente complexidade ou não, como é a proposta de projeto, eu vou dar para as áreas. Eu vou arriscar aqui colocar alguma coisa, até por causa de uma coisa que aparece em tecnologia e eu acho que ela precisa ser trabalhada. Me preocupa, eu acho que a questão da sustentabilidade é uma questão de qualquer curso hoje. Só que a sustentabilidade, a meu ver, não é um conceito que se restringe a questões técnicas ou tecnológicas e, portanto, quando eu falo de sustentabilidade urbana, eu estou falando do quê? Eu estou falando de tecido social também? Eu estou falando apenas de infraestrutura? Eu estou falando apenas da questão tecnológica? Acho que talvez algo que a gente procurasse articular processos de projetação da arquitetura no sentido mais amplo, inclusive cidade, independentemente de quais sejam os seus meios e que interlocução isso possibilitará entre as áreas. E com, porque é um momento em que, em um ciclo de três anos, e voltando à matriz que a gente discutia lá atrás, eu não lembro, a experimentação era fundamentalmente a partir do terceiro momento, mas em que momento eu inicio essa experimentação? Eu estou entendendo a proposta de representação e linguagem que a Simone fez, no sentido que eu estou começando a experimentar, em termos de processos projetuais. Qual o tema? Então, acho que é um pouco por aí. Talvez aí a gente consiga construir uma identidade ou avançar na construção de uma identidade, mas temos que encontrar essa temática que, repito, não é a descrição do que veio para cá. Isso volta para as áreas. É Davi, Luciano e Miguel. Minha fala é só no sentido de esclarecimento sobre o que foi falado, sobre a sequência, mas acho que não cabe. Se a proposta é a gente avançar... Deixa eu só me esclarecer, é porque, para mim, era um start para essa discussão do que é o segundo ano. Quer dizer, a gente não está negando, não é uma tabula, a gente não está partindo do V0 sobre o que seria um segundo ano. A gente tem algumas ideias colocadas aqui. Eu acho que esse fórum, justamente, é para avançar nessas ideias, mas há ideias colocadas aqui. Eu não estou dizendo que não. E aí eu não tinha clareza sobre o que isso significava em termos de redação. Por isso que eu pedi esclarecimento. Eu sei que você fez a pergunta. Eu que me avançar, por favor, me entendam bem. Quer dizer, a gente tem um tempo limitado ou tal, não sei o quê. Eu foco agora, se entenderem que não, que vai entrar para descrever isso daí, tudo bem. Então, vamos lá, rapidamente. Tem uma mudança significativa que a área propôs, que é deslocar os meios digitais de projeto e representação para o segundo ano. Entendendo que é necessário ter um aporte anterior para que esses meios venham de uma maneira mais maturada e a gente consiga estabelecer de maneira mais clara articulações com a área de projeto. Só para entender o seguinte, por exemplo, a gente sempre usa o novos, novos é complicado, mas, assim, esses meios mais avançados que estão aparecendo de projeto, eles estão trabalhando com essa ideia de informação. Eu não coloco mais uma, só um parênteses, rapidamente, eu não coloco uma primitiva geométrica dentro do computador. Significa uma reta que tem XY em cada uma delas. Eu coloco uma informação e ela é, por exemplo, um bloco que tem informação de um fabricante, durabilidade e tudo mais. Então, isso altera o modo de pensar projeto, não é neutro. Só para pegar um pouco aquilo que a Kemi estava dizendo de manhã, quem é o autor ou quem é o agente do processo, tem muitos processos que o agente, o co-autor ou o autor principal é o suporte, é a mídia que está sendo utilizada. Então, para a gente compreender essas coisas, é interessante compreender algumas coisas anteriores. E que esse modo de projeto venha em um binômio que a gente está chamando de propositivo crítico. E essa é a ideia também que a gente tem pensado muito de meta-projeto, que é pensar os processos de projeto de maneira consciente. Eu posso ter várias entradas distintas de projetos, é importante que elas existam, e que os alunos tenham consciência de que essas entradas e os processos não são neutros. Ferramentas não são neutros e processos não são neutros. Então, é por isso que a gente está deslocando para o segundo ano, pensando uma articulação maior, que possa vir desde uma dimensão da habitação até componentes que estão lidando com aspectos urbanos. Por exemplo, a organização da informação tem gente lidando com quantidade de dados para pensar a cidade. Então, acho que o acompanhado geral é isso. Esse é o grande movimento que a gente está fazendo na sequência, dando uma ênfase maior à experimentação BITRI no primeiro ano, plástica, desenho e tudo mais. E esse aporte vem para sustentar aquilo que é incorporado pelos outros meios no próximo ano. O Davi fez uma ótima explanação e mostrando um aspecto-chave nessa mudança nossa, que é a questão da informática. No específico do segundo ano, cabe também destacar que uma preocupação nossa é essa noção de pensar diferentes meios como forma de tanto caracterizá-los em si como de fazê-los entrar em atrito uns com os outros, de forma a começar a pensá-los criticamente. Então, é frequente o uso dos meios digitais como um modo tanto de suporte para possibilidade de discurso, de análise, quanto de tensionamento de outras linguagens. Ou seja, como posso criar formas e estratégias de pensar os próprios meios digitais enquanto linguagem e não simplesmente como espaço condutor de uma reflexão e um pensamento. E, associado a isso, uma preocupação constante nossa é de localizar essa discussão dentro do contexto da produção moderna e contemporânea. Então, no segundo ano, nós trabalhamos com concretismo. É frequente a gente desenvolver estratégias baseadas em propostas que têm origem no concretismo aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, como que eu, ao fazer uma leitura dessas estratégias frente à própria configuração urbana, às próprias propostas de exercício, como que eu localizo historicamente essas propostas e, ao mesmo tempo, abro fronteiras para novas perspectivas de reflexão sobre esse caminho estético-político que a gente adotou inicialmente. É isso. Bom, difícil parar, né? A gente estava num pique na manhã para retomar, é um pouco difícil. Mas, eu vou tentar pensar aquilo que o Givaldo apresentou e um pouco do que o Luciano apresentou também, à luz daquela identidade do curso. Quando eu leio o texto da célula do primeiro semestre, desenvolveu o projeto de habitação coletiva formando pequenos conjuntos urbanos de média ou de alta densidade, dotados de comércios, serviços, equipamentos públicos de pequeno, creche, não sei o que, me vem à cabeça justamente a ideia da unidade de vizinhança. Então, nós estaríamos propondo aos alunos projetar unidades de vizinhança. Ou esse é o modelo que está ali presente. Bom, quando eu estou lendo a nossa identidade, ali no meio, ancorado no entendimento dos processos produtivos, que são processos de produção do espaço urbano contemporâneo, eu não vejo uma relação crítica entre a unidade de vizinhança proposta no início do século como alternativa para a cidade moderna industrial e uma reflexão crítica sobre a cidade contemporânea. A discussão sobre produção de habitação e produção de cidade, ou produzir habitação como produzir cidade, ela está na ordem do dia todo, Minha Casa Minha Vida, que nós pesquisamos. E a discussão do espaço intraurbano, da produção de habitação como cidade, no interior da cidade, fazendo, utilizando, tendo como norte a utilização das vantagens no interior da cidade, que nós sabemos que não é possível em função de uma situação política e de classes, quer dizer, mas é essa discussão e a operação nessa chave que eu acho que coloca uma dimensão crítica que está colocada ali. Naquilo, no texto, para mim, é um exercício de projeto, novamente, ainda que coloque a questão urbana, mas é um exercício de projeto abstrato, abstrato em relação à nossa identidade do curso. Veja bem, estou tentando pensar o tempo todo aquilo que nós estamos propondo como identidade. Uma coisa é produzir cidade, estou aqui com o livro, não por acaso, do Vilaça, mas gosto de ler uma frase dele aqui. A dominação através da estruturação do espaço intraurbano visa principalmente a propriação diferenciada de suas vantagens locacionais. Quer dizer, eu acho que nós temos que pensar a habitação com os nossos alunos nessa discussão. E isso não é uma tarefa de TH, é também de TH, mas se é do curso, é de projeto também. Eu acho que é essa cisão entre a reflexão crítica do momento e não sei o quê e o projeto que eu acho que a gente tem que quebrar quando a gente está discutindo absorver a questão da produção do espaço urbano ou dos processos de urbanização. Eu acho que é essa a discussão. Então, como ali já está enunciado quase que um trabalho, e é sobre o trabalho, a proposta de exercício que está sendo proposta, eu acho que é nela que a gente tem que focar se isso está de acordo com a nossa identidade. Eu vejo o deslocamento temporal. Sabe aquela coisa quando os mais velhos aqui, ali a revista Projeto? Então, tem o Projeto A, que era de tijolo, porque é genial, tijolo é o melhor material, e a matéria seguinte era de aço, porque é genial o aço, quer dizer, não tem posição, certo? Não estou reivindicando uma posição, mas a gente está buscando uma unidade mínima do curso. Então, acho que existe um deslocamento entre o que nós estamos pregando como identidade e aquilo que está sendo proposto. Uma unidade de vizinhança, acho que nós temos que discutir criticamente, temos que pensar criticamente. Acho que nós não devemos ensinar nossos alunos a projetar uma unidade de vizinhança. Não sei se é isso. Estou colocando o bode na sala, não estou acusando, não estou afirmando. Com relação à linguagem, lá atrás eu fiz uma pergunta, que era justamente o que significava, novamente, é uma questão para discutir, eu quero que todo mundo entenda como uma questão positiva. O que significa a representação de linguagem se propor a meta projetos, experimentação e proposição? No seguinte sentido, projeto também não deveria fazer isto ou não faz isso? Ou existem dois métodos de projeto? Nós vamos ensinar dois métodos de projeto aqui e o aluno vai optar? Acho que a gente tem que conversar, porque é isso que a gente tem que discutir. Ou como um aporta o outro, como um alimenta o outro. Acho que essa é uma adição. Vamos meter nesses dois pontos, porque, para mim, aí eu acho que a gente pode avançar. Bom, a fala é um pouco motivada pela fala do Miguel, mas, fundamentalmente, deriva da leitura... Deriva da leitura do que está aqui no texto da matriz. E, pelas falas de linguagem, pelo que está escrito em projetos, pelo que está escrito em tecnologia, pelo que se sabe do que se faz em TH, sobretudo do ponto de vista da arquitetura e urbanismo no Brasil, tanto no terceiro como no quarto semestre. E, tentando responder à questão que o Miguel colocou, que eu acho que o Mané também teve que colocar, que é fundamental, eu vejo, dentro da proposta colocada, um tema. Como eu vi um tema de leituras de diferentes escalas no primeiro ano, dentro do processo de urbanização, eu vejo, no segundo ano, ainda, à luz do processo de urbanização, porque me parece essa linha condutora, o fio condutor, a menos que eu esteja errado, o que dá unidade, o que pode dar unidade a esse ano, é tentar responder quais são as interfaces territoriais. Porque é isso que me parece que está em projeto, a relação público-privado, habitação, equipamentos, pequenos equipamentos, habitação e grandes equipamentos, no terceiro semestre, no quarto semestre. Essa interface público-privado, é isso que me parece que está em linguagens, a interface dessas linguagens possíveis, que vem do analógico, do debate analógico para o digital. A interface é da construção territorial pelas tecnologias colocadas, de conforto e experimentos, estudos de mecânica do solo, etc. E há as interfaces territoriais construídas na arquitetura e no urbanismo brasileiros, de tradição versus modernidade, não sendo elas antagonistas, mas uma relação dialética. Me parece, então, que na analogia da leitura das diferentes escalas que estavam no primeiro ano, no segundo, eu vejo esta relação de interfaces territoriais. Território não como um espaço físico delimitado, mas como disciplinas, temas, áreas de conhecimento. O Davi responde metaprojetos, mas me ocorreu algo muito pessoal, que não foi discutido na área agora, olhando o que o Miguel fala aqui, processos produtivos, a gente tem esse ano, o Davi é o organizador, o presidente do nosso congresso do Cigrade, que não por acaso o tema é tecnopolíticas, que eu acho que cabe ali alguma coisa naquele último item, então não estamos mais falando de método, mas estamos falando do que a nossa área se aproxima àquilo ali, que é os meios técnicos, os meios, as novas, entre aspas, ferramentas digitais no processo produtivo da cidade, como é que elas comparecem politicamente? Elas não são, como ele já disse, neutras, então essa é uma grande questão que a gente trabalharia no segundo ano, então que interface ela estabelece com a sociedade, que interface ela estabelece entre os espaços, então assim, é tirar essa carga tecnológica do meio e a gente então está construindo agora isso, você falou alguma coisa, o Miguel falou, e a gente então com o congresso que a gente tem agora no final do ano, vai esclarecer bastante, eu acho, esse nosso miolo aí, mas... Não, grosso modo, a gente usou essa palavra, podemos pensar em outras, mas em linhas gerais é tomar o próprio projeto, o processo de projeto, os meios para projeto, como objeto de reflexão, assumir que são escolhas, que não são neutras, e que elas interferem, quem são os agentes, quem são os processos, eles interferem nos modos de produção da arquitetura. Então, isso a gente já faz, de certa maneira, embora a gente não trabalhe com a matéria do projeto de arquitetura, mas a gente, em plástica, fundamentalmente é isso, que o Fábio e o Luciano fazem, ou desenho, ou mesmo as entradas, num processo de projeto, por exemplo, uma entrada pelo lugar, uma entrada pelo material, uma entrada pelas relações entre cheios e vazios, que eu posso transportar para uma relação entre aberto e fechado, público e privado e tudo mais. Então, esses diálogos a gente faz, a gente tem tentado trazer para os alunos a consciência de que essas escolhas, seleções e combinações no processo, elas interferem radicalmente naquilo que vai ser realizado. Então, de certa maneira, já está sendo realizado, a gente está querendo mais costurar isso com a sequência de projeto. Veja, por exemplo, a hora que tem História 4 e que explode, depois dos anos 60, uma série de linhas, você tem entradas e opções muito distintas que já existiam antes. Então, esse tipo de situação que gera nos alunos um tipo de repertório, vou usar aqui um repertório passivo, significa que eles compreendem o que outros fazem, mas, de certa maneira, o repertório ativo deles em projeto é muito inferior, isso, para mim, é um grande problema. Quando eles conhecem tudo o que está sendo feito aí, não significa que eu preciso fazer tudo o que está sendo feito aí, mas por que a hora que eu chego em projeto, a gente tem um freio de mão puxado? Então, por quê? Que escolhas estão sendo essas ou que liberdades estão sendo colocadas? Então, eu não acho que a gente vai ensinar dois modos. Acho que tem que pensar em uma pluralidade, esse pelo menos é o meu ponto de vista. Acho que tem escolas como o Porto que indicam, tem uma linhagem. Eu acho que tem algumas questões que são de base, questões críticas, políticas para pensar a cidade, pensar o território, pensar a partir do Brasil, de uma situação que é do interior de São Paulo, mas acho que tem que ter uma liberdade mínima dessa experimentação, que, pelo menos dentro da área, a gente tem buscado. Acho que a palavra encerra um pouco isso que eu quis dizer. Qual palavra? É metaprojeto. Miguel? É, Emanuel e João. E depois Miguel. Eu quero retomar um pouco da continuidade, ou procurar da continuidade do foco da manhã e o que o Miguel e o Jefferson colocaram, tentando, sem prejuízo de uma particularidade, de qualquer uma das áreas. Mas acho que tem uma possibilidade colocada que cabe a gente avaliar se entende em que medida que isso possa se constituir, numa proposta concreta, de uma, entre aspas, identidade do segundo ano. Eu tenho dúvidas quanto à questão das interfaces territoriais. Talvez, se a gente pudesse pensar, em termos de um segundo ano, em que se limitasse, ou que se restringisse a questão da escala intraurbana, ou do território intraurbano. Uma das coisas que perpassa ali, e aí você está coberto de razão, é a noção de território. Claro, claro, claro. Sim, sem dúvida. Eu procuraria pensar um pouco por aí se trata das interfaces territoriais, independentemente das abordagens, das entradas, dos métodos ou dos temas, por exemplo, técnico-política. Sem dúvida nenhuma, é um tema absolutamente que configura hoje a discussão da produção da cidade. E que acho que, muito provavelmente, vai aparecer em anos diferentes. Os meios pelos quais esse experimento, em maior ou menor grau, também vão aparecer de formas diferentes e cada um de nós vai voltar a isso. Mas eu acho que eu pensaria mais nesse sentido, de interface, de definir uma escala desse território onde eu pudesse construir uma identidade de segundo ano com as especificidades de cada área de conhecimento, que vão trazer suas abordagens, vão trazer suas propostas, vão voltar para discutir o que fizeram até agora. A partir daí, para que a gente possa avançar. Eu acho que faz sentido, porque o Jefferson lembrou uma outra coisa. De manhã, fundamentalmente, a gente acordou. Então, lato, senso, a questão do processo de urbanização, perpassa. Então, está bom. Então, vamos construir a partir daí e procurar encontrar identidades que permitam a gente avançar. Vocês colocaram uma possibilidade que acho que é mais pertinente daquela que eu tentei ser boi de pireia no começo. É verdade. Pode ir na sala. Eu concordo totalmente com a leitura que o Miguel fez da área do que está proposto para o projeto. Tem algumas questões sobre isso, mas um pouco explicando também os aspectos já apontados. E, ao mesmo tempo, buscando responder, em função de um quadro de discussão que vai se configurando agora à tarde, uma preocupação que orientou a área de projeto, está diretamente relacionada, uma colocação do Rui hoje de manhã, em relação aos nossos passos. Então, uma preocupação de ordem pedagógica orientou essa estruturação. E a questão escalar apareceu dentro da área como um modo, poderia haver outro, mas um modo que sedimentado dentro do nosso, nas diversas instituições de ensino, de arquitetura, que, portanto, nos dava segurança para desenvolver um conjunto de ações direcionadas a isso. Acho que, claro, a leitura condensada e sintética, aliás, a redação condensada e sintética, permite uma leitura que não é exatamente aquela que a gente desenvolveu e que, inclusive, não constava, exatamente nesses termos, no documento da qual se extraiu esses excetos. Eu tenderia a dizer que uma certa noção de unidade de vizinhança, ela não deve ser excluída do processo de projeto, mas ela não está associada a esse terceiro semestre. Uma certa ideia de unidade de vizinhança que, nesse sentido, ampliar-se a possibilidade de compreensão do objeto arquitetônico, ela, de alguma maneira, norteia o que está escrito no segundo semestre, mais ali que a gente tem essa característica. Tenderia a dizer que, no segundo ano, a relação entre o terceiro e o quarto semestre coloca como hipóteses dois modelos de cidades distintos. De um lado, uma ideia de cidade como tecido, que supõe-se que se realiza, sobretudo em áreas com caráter mais central, e que, portanto, envolve uma diversidade de usos maiores, que, portanto, não se associa à noção de unidade de vizinhança. Ao contrário, tenderia a envolver um conjunto de ações em que, vamos dizer, uma condição um pouco mais complexa do espaço urbano se manifesta. Mas se manifesta enquanto tecido, enquanto um conjunto coordenado de intervenções que envolvem edifícios habitacionais, edifícios de outra ordem. Certamente, dependendo de quem for os professores envolvidos, isso terá, então, um ou outro. Enquanto que, no segundo semestre do segundo ano, a hipótese é de outra natureza. É de que a cidade, é possível conceber a cidade, abordar a cidade, a partir não da contiguidade das ações arquitetônicas, mas enquanto reconhecimento de que diversas ações, inclusive das políticas públicas, envolvem uma atuação em rede. Essa atuação em rede passa, seja pelos elementos de mobilidade, mas também pelos equipamentos públicos, e, a partir daí, podemos imaginar uma forma de desenvolver algo que me parece importante. Entendo, assim, a necessidade de que a gente, a todo momento, concilie as dimensões críticas e propositivas. Isso é um compromisso orgânico e necessário a qualquer proposta de ensino. Mas a gente tem, necessariamente, que, do ponto de vista de uma preocupação pedagógica, estabelecer ênfases. E o projeto, por exemplo, como alguns entendem, eu me filio um pouco a esses, ele não é um conhecimento, ele é o saber. Ou seja, ele se desenvolve, sobretudo, como uma ideia, quer dizer, como uma reflexão sobre a prática. Ou seja, é preciso que eu faça um projeto, mesmo que esse projeto tenha erros, para que eu, ao fazer um novo projeto, eu consiga realizar um projeto num outro estágio de resolução. Portanto, a prática do projeto, ela tem um lugar, enquanto reestruturação e reordenação do conhecimento, que não surge a partir de explicações prontas. Ainda que a gente, eu acho que o exemplo da FAUP, que fica sempre orbitando, mas que ela busca ancorar um conjunto de ações, de projetos, que se calcam, sobretudo, numa dimensão de afirmação do sujeito, do indivíduo, de construção das individualidades, a partir de uma abordagem fenomênica, e que, portanto, a subjetividade do fazer projeto aparece como um princípio importante de estruturação do ensino naquela escola, não me parece aquela abordagem que surge como um princípio dominante entre os colegas da área. Ao contrário, existe uma certa preocupação entre nós em relação a uma certa, digamos, característica que a arquitetura contemporânea vem tomando, onde os processos de concepção, enquanto conceituação, se afastam de uma dimensão técnico-construtiva, onde o conceito é pensado à margem de uma implicação tectônica, e que, dentro dessa perspectiva, é importante a gente estabelecer alguns parâmetros que orientem dentro de um quadro bastante confuso que é a cena contemporânea atual. nesse sentido, e essa é uma questão que me parece importante, ao qual entendo que haja uma múltipla opção ao longo do curso, é importante a gente reconhecer as temporalidades dela dentro do processo de formação dos nossos alunos. Então, se a gente tinha uma condição que me parecia uma abordagem um pouco mais harmônica durante a manhã, porque o primeiro ano, e talvez o primeiro semestre, ele abriga, sobre a dimensão propedeutica, introdutória, uma possibilidade de uma abordagem mais transversal, mais holística, do campo da arquitetura, há uma demanda que deve ser enfrentada por qualquer curso de começar a trabalhar os problemas de modo parcial, sob risco de manter as abordagens no nível superficial. Então, nesse sentido, as ênfases se tornam necessárias. E eu acho que, do ponto de vista pedagógico, com todo o risco que essa palavra possa ter, no segundo ano, é o lugar de uma dimensão formativa. É o lugar de uma dimensão onde a gente deve colocar o aluno em contato com o certo estado da arte dos seus campos de conhecimento. isso significa um enfrentamento menos associado à construção de uma dimensão autoral e expressiva, como ocorre na FAUP, por exemplo, ou na EIA, segundo outra lógica, mas segundo uma dimensão que busca o reconhecimento das bases que definem a nossa cultura arquitetônica. Para mim, me parece isso uma questão fundamental. Então, se alguns disseram hoje em manhã que a arquitetura moderna era enquanto um momento de ruptura, decisivo dentro da história da arquitetura contemporânea, em torno dela a gente definiu uma certa direção para o curso e que a gente tenha ainda um certo, pelo menos no estágio atual, um certo desenho em torno desse quadro, que não precisaria, obviamente, ficar circunscrito ao Brasil, eu acho que, nesse momento, a gente deveria trabalhar com essa dimensão, em que, no âmbito da tecnologia, no âmbito da linguagem de representação, de história e de projeto, os modelos, as referências, os parâmetros constituídos sejam objeto de enfrentamento. Me parece que essa é uma razão que pode ser abrigada um pouco mais no segundo ano, para que a gente dê ao terceiro ano uma desenvoltura maior na possibilidade de, definindo um certo delta zero, começar a fazer um descolamento em relação a esse universo referencial mínimo. Eu acho que devemos, sem dúvida, avançar nessa discussão, mas eu entendo que, se o primeiro ano é o lugar que apresenta ao aluno o campo de conhecimento, o campo da arquitetura e urbanismo, o segundo ano deveria ser o lugar que se expressa como o momento em que a identidade do curso, os elementos da identidade do curso se revelam de modo mais enfático, ou seja, quais são os fundamentos referenciais, iconográficos, bibliográficos, dos diversos campos de conhecimento que devem ser mobilizados no sentido de estabelecer um certo nivelamento, mas no sentido ruim, das abordagens. Miguel, depois Manuel. primeiro eu queria deixar claro que eu não tenho a FAUP como modelo, nem a EA, só para esclarecer de onde eu falo, não tenho isso como referência, uma boa, não tenho mesmo, não estou pensando no trabalho deles, independente da importância, estou pensando, tentando pensar a partir do nosso curso, que é o meu referencial e daquilo que a gente conseguiu construir. é assim, eu entendo o que o Givaldo coloca, mas eu, aí, antes do curso e sempre, naquela discussão com os colegas de projeto, que projeto não é com conhecimento, projeto é um saber, projeto eu aprendo errando, projeto eu aprendo na mesa do bar, projeto eu aprendo fora da escola, esse papo que eu ouço desde que eu entrei na universidade, com matizes diferentes, eu não sei se é isso que o Givaldo está colocando, não sei, mas tem alguma conotação disso, nas palavras que, bom, então, esse saber acumulativo, que projeto se aprende errando, ele não se aprende na universidade, porque é um projeto que é construído na prática ou não é, então, eu acho que projeto, tudo na vida, a gente tem que levar em consideração os erros, o médico, o enfermeiro, o professor, não é só o arquiteto que acha que aprende errando, que tem que lidar, saber com os erros, isso acho que é um pressuposto, é um esnobismo babaca, para dizer uma palavra muito clara, eu acho assim, eu acho que a gente tem que discutir o que é a história da arquitetura para a gente pensar essas questões, quando a gente estava discutindo lá no primeiro ano, a questão do canteiro e a questão da construção, se nós pegarmos o Sérgio Ferro, ele vai falar que a história da arquitetura é a história da construção, e quando ele fala canteiro, é porque é no canteiro que se realiza a construção, então é na relação de dominação, a relação de dominação faz parte da história da arquitetura, não é a concepção que o Bruno Zéve utiliza, não é a concepção que eu utilizo, ainda que eu respeite muito o que o Sérgio Ferro e o Rodrigo Lefebvre colocam, eu acho que a história da arquitetura se faz inclusive com projetos não edificados, com ideias, com questões, com conceitos e assim por diante, então, por isso que eu não posso aceitar essa ideia de que projeto só se aprende a partir dos erros que você comete num projeto, é isso. O seu lugar no projeto é o que você faz a aula. Tudo bem, Givaldo. O que você consegue novamente? O que você passa a aula de história? Não, Givaldo, mas eu não estou discutindo o projeto, eu estou discutindo o curso, eu estou discutindo o curso, não estou discutindo o projeto, eu estou discutindo como o projeto comparece no curso, desculpa. Eu acho que essa posição é uma posição defensiva que não interessa agora, esquece um pouco isso. Estou discutindo o que nós queremos. Eu gostaria, quando eu falei a questão do espaço interurbano, eu gostaria que nós um dia fôssemos com uma turma nossa, um trabalho de projeto fosse uma favela que certamente nós não queremos, mas fosse fazer habitação, aquele exercício que está sendo proposto lá, na favela da Rocinha. É isso. No limite, é isso, porque é esta a realidade, aquilo é cidade, aquilo não é cidade, quais são os questionamentos que nós temos que colocar. Tudo bem, eu dei um salto, mas vamos lá, só para explicitar. Isso não é um problema de projeto, isso é um problema do curso. Não estou colocando como um problema de projeto, estou colocando como um problema do curso. O que eu entendo é que nós temos que começar a dialogar um pouco mais, abrir um pouco mais. Quando eu questionei representação em linguagem, eu concordo com a ideia de projeto de representação em linguagem. eu concordo que nós temos que descobrir novas entradas para pensar o projeto, que não seja o programa, o quadro de áreas, programas de necessidade empírica e assim por diante. Isto é uma questão que nós temos uma compreensão comum ou o projeto ainda pensa de uma outra maneira? Se não, teremos duas formas de pensar projeto, querendo ou não. E eu acho que a gente tem que discutir isso abertamente. É isso. A gente pode chegar à conclusão que não vai dar. Com o quadro de professores nossos, com a situação estabelecida, existe uma cisão. Podemos chegar nessa situação. Agora, eu não vou pressupor a cisão. Eu quero conversar sobre isso. Estou conversando sobre isso. Desculpa se eu falei a questão de uma posição defensiva. Não é isso. Eu sei que você é um dos caras mais abertos em relação a isso. Eu sei que a sua posição o relator tem sempre aquilo que você falou, uma situação desconfortável, que representa uma área, mas, ao mesmo tempo, tem ideias próprias. Eu quero pensar essas questões. Aí vamos ver até onde a gente vai no redesenho. eu acho que, por exemplo, representação em linguagem, trazer para o segundo ano a tal da disciplina de informática, para mim, é um ganho espetacular. Porque permite, a partir de uma reflexão anterior, eu rediscuti justamente esses novos meios. Quando eu chego no primeiro ano, no primeiro semestre, já coloco isso, eu já limito a reflexão. Então, só voltando, eu entendo lá, pegando a fala do Mancha, pegando a questão que eu coloquei da produção do espaço. Ao mesmo tempo que eu faço a leitura, eu faço o projeto. Ao mesmo tempo que eu interpreto, aquilo que o Jefferson também colocou, ao mesmo tempo que eu interpreto, eu elaboro e projeto. certo? Então, quando eu interpreto a cidade como local de disputa e, portanto, disputa sobre as vantagens e tudo mais, eu penso o projeto de habitação e assim por diante de uma forma. Eu penso a resposta de uma forma. Quando eu interpreto a cidade como algo plano, que tem que ser organizado racionalmente, a minha resposta é outra. então, isso é uma questão que nós temos que resolver. E eu acho que aí é uma discussão que cabe também a projeto fazer essa leitura crítica da cidade, sem abandonar o ato de projetar, porque a leitura não pode ser feita num lugar e o projeto ser feito no outro. Acho que essas questões são importantes se a gente começar a dirimir. E acho que tem que ser feito numa boa, num espaço aqui, entre a gente mesmo, de uma maneira fraterna. É isso. Manuel? Só uma dúvida em relação ao Fala do Miguel, para me esclarecer. Essas questões não são metodológicas? São metodológicas, mas, à medida que aparece um exercício ali concretizado, é a chave da gente fazer a discussão. Se a gente colocar uma outra chave, quando o Davi apresentou, ele não colocou necessariamente o exercício, mas colocou a questão metodológica. É impossível para mim, impossível não, mas é muito difícil, não para mim, acho que para o nosso coletivo, a gente não pensar o curso a partir das questões metodológicas, porque senão acho que a gente não consegue refletir. Eu estou aqui. Vamos lá, procurar um pouco, pegar uma palavra que o Miguel falou agora que talvez possa auxiliar, em função do que a gente falou de manhã e o primeiro ano ter a questão da leitura, a interpretação, porque eu estou falando de interpretação e colocando isso no contexto do que eu disse em termos de qual a escala de interfaces, porque para mim a interpretação é uma ação projetual. Uma coisa é coletar dados, outra coisa é ler, outra coisa é analisá-los, outra coisa é interpretá-los para mim. Então, o que coloca isso? Por que isso me parece relevante? Porque eu acho que independentemente de qual seja a diretriz que venha perpassar o curso e de qual seja eventualmente a identidade de cada um dos anos, com distinções, mas eu acho que a gente sempre estará falando de espaços formativos. Eu não consigo entender que o primeiro ano ou o terceiro ou o quarto não sejam também espaços de formação. Ou aquilo que a gente tenha discutido de manhã não compreendesse a ideia de um espaço formativo na temática colocada. Eu entendi, eu entendi, eu não estou falando para você. Calma, Jô. Eu estou calmo, você que... Está bom, então está bom, não me pareceu. Desculpa. Estou colocando isso no geral para a gente manter. Por quê? porque acho que uma coisa é que é também importante a gente pensar, talvez, como algo que traga a possibilidade de construção de um curso. Voltando um pouco ao que eu falei antes e que a CG trouxe há um tempo atrás. Quer dizer, eu tenho um momento inicial que eu fundamento, eu vou problematizar, e eu vou experimentar. A experimentação naquela matriz estava fundamentalmente colocada para o segundo ciclo. Fica, portanto, uma coisa... Em que momento, entendendo que eu esteja pondo maior peso numa fundamentação pela própria conversa da manhã, da desnaturalização de tudo isso, no primeiro ano, o segundo e o terceiro, eles são direcionados à problematização, eles permitem em algum momento começar uma experimentação, essa experimentação se dá onde? Se dá nos espaços de porosidade ou se dá nos conteúdos obrigatórios? Acho que isso também pode nos ajudar a refletir, porque antes, por duas vezes, eu falei, me reportando à área de representação e linguagem, eu falei, tem aí toda uma proposta nessa reversão que é de experimentação. Eu estou falando de novos processos de projetação ou outros processos de projetação que, queramos ou não, trazem uma carga de experimentação. Não estou colocando aqui nenhum juízo de valor, pode ser extremamente... Estou colocando que isso foi falado e que, portanto, é dessa forma, é nesse momento, percebe? É isso. Acho que isso pode nos auxiliar para construirmos nessa discussão. Mas acho que a questão das interfaces e de escala é o que mais, por enquanto, está por aí. Quem é? Agora, Luciano, Jefferson, Anil e Fábio. Eu posso falar. Miguel depois. Luciano. Eu queria ver se, através dessa minha experiência, eu posso, talvez, contribuir para a gente começar a achar o norte, para achar alguns pontos comuns que eu acho que estão sendo necessários encontrar no segundo ano. Quando nós tivemos a primeira reunião, eu vou falar a partir de uma atividade de um outro espaço de ensino, que não seja, no caso, a viagem didática. E, na ocasião, há três anos atrás, quando foi feito um diálogo, uma conversa entre os professores para tentar definir qual era o objetivo e a meta da viagem didática, teve uma série de discussões muito ricas em que teve, inclusive, a participação dos alunos naquela ocasião em que estava em voga se continuava Rio de Janeiro e Belo Horizonte ou não. Esses aspectos são menores. Inclusive, o resultado em si das viagens didáticas eu acho que são menores. A questão é o seguinte, é que, naquele momento, essa questão da habitação não comparecia simplesmente como um exercício em abstrato, mas como um meio articulador e bastante concreto de observação e de sistematização de uma interpretação de cidade e, no caso particular, de uma metrópole em Belo Horizonte com toda a sua complexidade. Então, o que era essa noção de unidade de vizinhança? Como ela se expressava em termos de geradora de formas de sociabilidade, de expressões de coexistência de temporalidades ali existentes, de disputas entre modelos construtivos distintos. Ou seja, existia um objeto concreto em que a viagem didática era o espaço de ensino, aprendizado, onde isso era praticado e vivenciado por todos os alunos. e me parece que, quando se retorna a São Carlos ou antes mesmo de ir à viagem didática, esse objeto eu não sei direito como que... Ele é pensado mais abstratamente ou não, entendeu? É uma questão a ser perguntada no projeto. Mas, em que medida que essa questão da habitação propiciou em um determinado momento o que o Manuel está chamando de escala intra-urbana e em suas várias dimensões e de possibilidade de problematização, em que a viagem didática pôde ter e tem por excelência um objeto extremamente próprio e concreto de reflexão. Tanto é que, na hora que você vai na UFMG, é muito interessante você ver alunos, professores de projeto que saem para dar aula em uma ocupação que tenha duas quadras do prédio do UFMG, entendeu? Então, eles têm essa vantagem, essa liberdade, essa possibilidade que aqui nós não temos. Então, aí entra um pouco a gente pensar um pouco o que é essas questões que estão relacionadas à constituição de um espaço formativo próprio do IAU, considerando que a gente não tem uma Rocinha, a gente não tem uma BH, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa formar e está trazendo uma dimensão fundamental de introdução ao aluno à prática projetual que está associado à habitação e todos os meandros que possam estar associados. Então, eu acho que isso não pode perder de vista. só a gente está a uma hora discutindo o segundo ano, então, não temos ainda, vamos alugar, porque a gente não tem tanto entendido o conselho. Olha, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé e o Zé, o Zé e o Zé e o Zé. Minha falha é rápida. Lúcia, eu até queria fazer uma sugestão de encaminhamento. Mesmo que não cheguemos à conclusão do segundo ano, a gente poderia avançar para o terceiro, porque uma discussão pode ajudar a outra e pode esclarecer a outra. Então, acho que não precisamos esgotar o segundo ano, não sei, precisamos resolver agora e podemos avançar para a terceira que talvez tenha assuntos que clareiam o passado. Eu acho que o Luciano e o Miguel e o Manuel também colocaram, os três colocaram pontos que à luz da polêmica que o Givaldo cometeu em função desse posicionamento do projeto, que eu acho que são fundamentais. Eu acho que vejo um elemento único nessas quatro falas, que é o curso de São Carlos não precisa necessariamente olhar só para a realidade de São Carlos. Acho que tem essa questão colocada. Debater política na arquitetura, ou arquitetura como política, no seu sentido mais amplo, debater tecnologia, debater representação, projeto, o TH, ele significa, para um curso que quer se posicionar a partir desse conceito, desse partido, um debate mais amplo. Então, concordo com o Givaldo, concordo com o Manuel, quando ele fala qual é a escala do segundo ano de trabalho. Concordo, temos que definir. Mas não sei se é nesta discussão que isso tem que ser definido. Mas ela tem que ficar clara e eu tendo a pensar na escala intraurbana. Então, eu acho que tem isso. Exatamente. E por isso que eu acho que a fala do Miguel é importante da questão da metodologia, porque o enunciado do terceiro ou quarto semestre vem com uma ideia de proposta de projeto. Mas, acho que, acho, pessoalmente, que não devemos cair no debate metodológico e nem no debate de qual escala que devemos adotar no segundo ano neste momento da discussão. Eu acho que esse é o segundo momento. o primeiro momento mais importante é o que une a fala desses quatro, que é o curso de São Carlos precisa se posicionar no debate nacional. Quais são os problemas do processo de urbanização nacional que temos que trazer para esse primeiro momento de projeto que é o segundo ano? Porque, eu acho que esse é um consenso. O segundo ano é quando começa a se projetar de fato, olhando para uma realidade. Não que não estivéssemos fazendo isso no primeiro, mas no segundo isso fica mais evidente com os instrumentos, etc. Eu acho que essa, nós temos que olhar para o processo de urbanização brasileira e pensar a partir desse processo que inclui debates muito mais complexos do que simplesmente o modelo da unidade vizinhança, ou seja, muito mais complexo, mas que não elimina ele também. E aí, a partir disso, pensar nessa singularidade. E por isso que volto a defender a ideia dessas interfaces, porque são as interfaces nesse momento que o aluno começa a fazer as correlações, representação política, tecnologia tectônica, público-privado, cheios e vazios, e assim vai. Eu estou pensando em relação ao primeiro ano, que tinha uma coisa muito interessante, parecia fácil de entender, de ler, aprender a ler em várias escalas. no segundo ano, fiquei pensando, será que a gente não está... Fiquei bem confusa para falar a verdade, mas... E a ideia de formação de um repertório, instrumentalização a partir de uma crítica, que perceba que a técnica não é neutra, mas o aluno não precisa se instrumentalizar no segundo ano também? Não é esse o momento? E depois o Luciano comentou, o Givaldo falou de formação, achei bastante importante, não é um momento importante de formação, no segundo ano, criação de repertório, entendimento da técnica como uma coisa que não é neutra, mas dando os instrumentos para que o aluno possa projetar, fazer a proposta a partir de coisas que ele domina. Como ex-alunos, às vezes a gente ficava achando que não dominava algumas coisas, algumas... Não sei explicar tão bem isso, mas era um ponto. Depois o Luciano falou da nossa viagem do segundo ano, que foi tão rico, o processo, ali existia a ideia de formação, porque como a viagem era para Minas Gerais, repassava um pouco esse mito do movimento moderno de que eles iam se formar em Minas. A gente até convidou o João Clark para dar uma palestra aqui. Será que essa ideia de formação não está no segundo ano? Um pouco. Queria trazer um pouco essa que não é tanto focar no projeto, se é um projeto em uma escala ou em outra, mas essa dimensão muito formativa do segundo ano, que é um aluno muito cru ainda, que ele precisa realmente ser moldado. Então, era só isso. Vário? Tentar amarrar a discussão, acho que de outro ângulo. Acho que aconteceu uma coisa legal que eu nem tinha pensado assim. na hora que traz DGLV e traz informática, claro que vai ter uma outra. Eu acho que tem uma coisa muito legal que é o seguinte, a gente está muito acostumado a deixar os dois conteúdos sobre esse nome e não contrastar eles. A gente estava bem contente. De certa maneira, eu acho que lá que tem muito a ver com a herança do moderno, moderno da primeira década do século XX com diversas adaptações. LV, é. E a informática estava tentando pegar uma camada mais recente. Eu acho que fica muito legal essa questão. Depois do aluno já ter passado por várias maneiras de fazer forma, no primeiro ano é muito legal, a gente cria o repertório, mas, por exemplo, o jeito como desenho, desenho de observação ou perspectiva ou fazer esboço, como você chega na forma, são procedimentos muito diferentes. Se colocar para plástica, também. Então, eu acho que no segundo ano a gente já pode começar a dar ênfase nisso. Tipo assim, se de repente eu proponho para eles fazerem uma paginação, um projeto gráfico, um cartaz, pensando, brincando assim, num design gráfico suíço, isso tem origem numa época, tem critérios e está bem claro isso. Agora, se eu começo a pensar, usar novas mídias, é claro que eu sempre posso usar o computador para fazer aquilo, eu não estou pensando nisso, estou pensando se isso é realmente uma maneira diferente de entender a forma e de projetar. Então, eu acho que é uma operação bem delicada, era reestruturar essas duas coisas de modo que esse contraste ficasse mais forte. Agora, uma outra... Entre, por exemplo, o que é eu tentar pensar o que é a especificidade das novas mídias e o que era um projeto gráfico de design suíço. Os dois estão pensando técnica, dois momentos, saem formas diferentes, saem concepções diferentes do que é o próprio trabalho. Agora, se isso está bem montado, acho que isso pode ficar como uma discussão para o aluno. Agora, eu, ao mesmo tempo, isso acho que torna a coisa delicada, que eu concordo com você, Adine, que é o seguinte, se ainda é um aluno que está se formando, é um aluno que está entrando em contato com o repertório novo e está deixando, tornando esse repertório como algo ativo que ele é capaz de produzir em cima. E, nisso, eu acho que a gente cai numa questão que é o seguinte, se tem essa variedade possíveis de projeto, de abordagem da forma, eu acho que isso é exatamente também o que está acontecendo em projeto. Então, não vou dizer que esse seja o tema do ano, mas já é uma, se é um momento que você apresenta procedimentos para o aluno e você espera que o aluno já tenha não só uma resposta de instrumental frente a isso ou fazer um bom exercício, vamos dizer assim, mas ele começa a ter uma consciência crítica do que significa usar essa abordagem ou aquela abordagem. que é o aluno Então, eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é fundamental desde a minha primeira fala. Nós discutimos na parte da manhã a ideia dos processos produtivos e o processo de urbanização está articulado aos processos produtivos. E o processo de urbanização é importante para entender a cidade, para entender a sociedade, mas para entender a arquitetura e as questões que estão colocadas para o próprio edifício, o edifício, enquanto produto arquitetônico articulado ao urbanismo. Estou dizendo isso porque acho que a questão da habitação, da maneira que a habitação coletiva, no terceiro semestre, acho que é fundamental, é uma felicidade, porque ela sintetiza muito da discussão que estamos fazendo para o primeiro ano. Ou seja, na verdade, a produção do espaço, a habitação coletiva, a ideia de produzir habitação é produzir cidade, que acho que é uma ideia rica agora e presente, contemporânea, e não é datada, porque está presente desde o movimento moderno, mas vai adquirindo formas diferenciadas, e acho que é essa forma que estamos buscando agora. Eu acho que essa discussão está integrada com a nossa identidade. Isso, então, é a primeira coisa. A discussão que estava tendo aqui e ali, unidade e tal, eu acho que é um refinamento dessa discussão, que eu acho que é fundamental. Estou dizendo que é menor, mas já é um segundo passo. Então, a primeira coisa, eu acho que é importante, porque na nossa discussão escalar, a gente está fugindo, é importante que se veja, nós estamos fugindo da escadinha. Não estamos pegando casinha, depois escola, depois habitação coletiva, depois bairro. Não, não, no segundo ano, a gente já está indo para cidade. Então, isso acho que é fundamental. Então, discutir, fazer a discussão da dimensão escalar, não é fazer a discussão mecânica dos degraus, do menor, do menos complexo para o mais complexo. No segundo ano, eu acho que é formativo, porque ele coloca que a arquitetura hoje não pode ser pensada de uma maneira isolada. essa que é a questão, que estava presente no debate da manhã. Aquela discussão da leitura, aquela discussão do objeto arquitetônico não mais isolado e assim por diante. Então, eu acho que é chave e é mobilizador a temática que inclui metodologia, que se articule e assim por diante. Acho que o que o Jefferson falou está correto. Acho que a gente não vai esgotar e acho que temos que passar para o terceiro ano, se ninguém mais tiver uma contribuição. Entendo que, além da teoria e história, ter que pensar como tinha que pensar para o primeiro ano, no caso, acho que tecnologia está muito solta da discussão que nós fizemos aqui. Pegando... Eu acho que precisa rever. Rever, repensar, enfim. Inclusive, nem tocamos, porque eu acho que ficou um degrau entre o encaminhamento da discussão e aquilo que estava sendo proposto. Eu acho que é necessário voltar. E acho que a gente deveria ir para o terceiro ano, porque não vamos esgotar o segundo, evidentemente, mas, pelo menos, acho que a gente faz um... Passa. Essa, pelo menos, é a minha ideia, a minha proposta. Acho que a gente ganha mais se for para o terceiro ano do que se ficar ainda aprofundando o segundo neste momento. Só isso. Porque estou um pouco preocupado, porque são dez para as quatro. Não estou falando para parar agora, só para encaminhar para o... Eu acho que, apesar de não ser tão consensual e gradativo como foi a discussão da manhã, que foi a cumulativa, desculpa, no período da tarde, acho que algumas questões foram colocadas e talvez alimentem aí uma direção para uma formulação para o segundo ano. Acho que tem aí colocado a questão dos processos de projetação, de processos de projeto, utilizando instrumentos, incorporando aí os instrumentos digitais. Então, como isso entra nesses processos? Há a questão de ser um momento de formação. Então, se o primeiro momento era de introdução propedeutico e de desnaturalização, nesse segundo ano, então, já é de formação, de instrumentalização, mesmo que de forma crítica. Então, por isso que algumas disciplinas de instrumentalizadoras entrariam agora. E essa ideia de pensar a habitação como um mote aí para se trazer a ideia de processos produtivos e processos de urbanização. Então, eu penso que tem sempre... A diversidade de ferramentas, diversidade de métodos e, por exemplo, para a tecnologia, de repente, poderia ser também a diversidade dos processos construtivos, em relação à deshabitação. Por exemplo, a questão da industrialização, você pensar... Isso poderia estar aqui como também uma instrumentalização para depois, para o terceiro ano, isso ser aprofundado. E a ideia, então, de fundamentos da arquitetura e do urbanismo, que seriam colocados no segundo ano. Em termos de escala, foi colocada justamente a ideia de se trabalhar no espaço interurbano. Acho que isso foi bem apontado. É uma ideia forte. E a outra ideia forte é isso. O curso não se limita aos problemas de São Carlos e, sim, aos problemas da urbanização brasileira como um todo. Acho que também a outra ideia foi a Brasil. E, por exemplo, a gente não está aqui talvez trazendo a América Latina ou... E aí talvez pudesse ser, então, para o terceiro ano, a dimensão latino-americana ou as visões comparatistas para o terceiro ano, mas, no segundo ano, uma fundamentação mais do que é, do que são as questões nacionais relacionadas aos processos de urbanização. Eu abro, então, para quem quiser continuar. Acho que a gente pode agora, conforme forem saindo ideias para o terceiro ano, a gente também reforçar o que já foi dito para o segundo ano. Então, está aberta uma nova rodada. Vamos aí continuar com as nossas questões polêmicas, eventualmente. Mas, enfim, para mim, é importante que a gente resguarde uma dimensão que eu entendo, alguns falaram de uma certa condição de chegada do aluno, ou seja, qual é esse aluno do segundo ano, qual é esse aluno do terceiro ano. Em função disso, pensar os encadeamentos do conhecimento. Pegando esse último aspecto, que é a circunscrição do tema à localidade de São Carlos, eu tendo a entender que essas questões devem ser tratadas no âmbito do ciclo, do primeiro ciclo, de uma maneira geral. Acho fundamental que, ao longo do primeiro ciclo, existam exercícios e práticas de projeto que atuem sobre o contexto metropolitano, que enfrentem condições, seja em áreas centrais, seja em áreas periféricas. Acho que essa era, inclusive, uma situação que, no primeiro momento, a gente chegou a sinalizar em relação a uma possível diferenciação entre o quinto e o sexto semestre, mas que não foi maturada dentro da sequência e a gente preferiu não direcionar algo nesse sentido. Mas eu tenderia a reconhecer essas territorialidades que ainda são intra-urbanas. A periferia aborda, a região que a cidade avança, se constitui, ela é incipiente. e, por oposição, uma situação em que os dados referenciais são muito mais presentes, ainda que existam periferias nas áreas mais próximas ao centro da cidade, enfim, áreas que se desfuncionalizam. Independente disso, eu tendo a pensar, pegando um preceito do Milton Santos, que é importante que a gente entenda o lugar que a gente está. nesse sentido, uma base fundamental do exercício de projeto e do desenvolvimento da prática pedagógica é que, se os processos de leitura se desenvolvem no primeiro ano, provavelmente centrados na cidade de São Carlos, se os objetos de projeto enquanto ação de fundamentação de um certo princípio de organização de espaço, de compreensão de como a arquitetura se constitui, ela se fundamenta no segundo ano, me parece que essa interatividade plena, vamos dizer, ter o seu lugar, ter o lugar que é objeto do seu trabalho, meio que alcance da mão, de um modo imediato, para o qual que eu possa retorná-lo uma vez, outra vez e assim, refinar o processo de reconhecimento integrando as práticas de projeto, é um pressuposto pedagógico necessário para a gente desenvolver os encandeamentos das nossas ações de ensino. acho que isso vai ser, pelo menos no primeiro momento, tensionado pelas viagens didáticas, ir a São Paulo, ir a Minas, ir ao Rio de Janeiro, ir a Brasília, enfim, aos lugares que a gente tem elegido como nossos destinos prioritários. Agora, eu acho que a partir do terceiro ano, e o que a gente no primeiro momento sinaliza, tem muito do que se faz hoje no quarto ano e o que se fez no quarto ano, esse enfrentamento, além de São Carlos, em situações que envolvam outras condições que não sejam aquelas que a gente encontra, me parece uma condição em que esse aspecto pode se desenvolver com maior efetividade. e acho que, a partir daí, as situações onde a gente possa desenvolver, um pouco me antecipando, ações mais experimentais que restituem o quadro da inserção do projeto no campo da arquitetura, que busquem aquilo, situações e condições de ações projetuais, onde a gente não dispõe de uma base referencial que instrui o processo de projeto e que, portanto, coloca uma dimensão experimental ao fazer, encontra o seu lugar no segundo ciclo. Para mim, há um desenho pedagógico, acho, uma dimensão introdutória no primeiro ano, formativa no segundo ano, que explode esse horizonte, o terceiro, para exercitá-lo de uma maneira um pouco mais livre, aberta, no quarto ano. Essa seria uma dimensão introdutória no primeiro ano, formativa no segundo ano, que ganha um caráter crítico, que explode esse aspecto formativo, realiza, ou seja, tem um pé nessa base formativa e, ao mesmo tempo, uma dimensão de abertura e de desenvolvimento de uma condição pouco mais livre que deve se realizar de modo mais efetivo no quarto ano. Tendo a imaginar que isso poderia ser um desenho e aí a preocupação é unicamente de como os alunos vão estar suficientes, maduros, para responder de um modo adequado. claro que a gente pode inverter esse processo, mas aí ele é muito menos controlável a resposta. E aí a gente passa a depender, e isso é um risco pedagógico enorme, a gente passa a depender de respostas que a gente, enfim, são imprevisíveis. Quer dizer, eu acho que é justamente tentar fazer com que um conjunto mais amplo de alunos e não na condição pouco passível de controle seja orquestrada ao longo desse desenvolvimento. O terceiro ano como um desdobramento do segundo. Não, não é desdobramento do sábado do segundo. Não. O sábado do segundo do segundo. É o segundo do segundo. Que, obviamente, ela reconhece um desdobramento do segundo. Uma forma escrocínica. Não é a mão. É três. Eu vou me atrever a tentar colocar. O Divaldo, vê se está coerente com o que você comentou, porque acho que tem uma questão que o Divaldo traz, que até agora em nenhum momento a gente tratou e que em algum momento a gente teria que tratar. Que é o aluno enquanto o próprio agente da sua formação. Em que medida ele tem autonomia para tornar-se efetivamente a gente da formação. Acho que é isso que o Divaldo, de uma certa maneira, está falando. Não, não, não. Sim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, eventualmente, ouvindo o Divaldo falar, eu tinha pedido a inscrição, não foi nem para isso, mas uma outra coisa que me ocorreu. Se concordamos com isso, quer dizer, que no fundo quando o Divaldo fala esse terceiro ano, que é um ano que aumente essa autonomia, ou seja, isso usou o termo explodir, não sei se é exatamente a questão de explosão, mas que o aluno tenha uma autonomia que fica para ver qual é essa autonomia e como. Não para agora, mas, eventualmente, isso coloca uma questão para mim e que eu acho que para todos, para esse modelo pedagógico do curso, todos os conteúdos. Eu entendo que eu desnaturalizei, instrumento, tudo bem, todos os anos são formação, formativo no segundo ano pelas razões que foram colocadas e digamos que essa explosão venha associada a uma problematização de uma determinada realidade ou de uma compreensão de uma realidade. A pergunta que me ocorreu foi, bom, será que todos os conteúdos desse terceiro ano são obrigatórios? Ou será que, nesse viés e nessa abrangência, eu consigo já oferecer aos alunos um elenco de disciplinas fixas a serem cursadas ou de unidades de ensino fixas a serem cursadas que não necessariamente significam todas? Acho que isso vai ser também uma das formas de a gente lidar com questões que eu particularmente tenho convicção que na hora que for transformar essa unidade de ensino haverá uma sobrecarga. Então, na medida em que eu tenho tudo de processo de urbanização, tudo do que a gente vem falando hoje, patrimônio e outras unidades de ensino que estão sendo propostas, deixar um pouco o aluno também construir o seu percurso que não é para mim o da experimentação no quarto ano, porque no quarto ano no segundo ciclo ou do segundo ciclo se constitui inclusive de temáticas, conteúdos que possam variar. Eles eventualmente são oferecidos em 2019 e pode ter alguma mudança em 2020 até pela interlocução entre as áreas entre os professores. Isso me ocorreu da fala do Givaldo. Eu sei que não está bem isso, me adiantei, mas achei importante colocar. Eu tinha pedido inscrição, foi do que a Lúcia comentou, que acho que é uma possibilidade de a gente construir essa articulação do segundo do terceiro ano. Se eu tenho a questão do Brasil e se eu formo, contextualizo em relação ao Brasil, talvez o terceiro ano possa problematizar, mas eu não diria em relação à América Latina, porque, independentemente das questões do global, do local, das especificidades locais, me parece cada vez mais que hoje a cidade em si e a sua arquitetura respondem a uma lógica de produção que é global. então acho que essa contextualização se daria em um outro patamar que trouxesse para dentro, por exemplo, questões da América Latina, que, por exemplo, poderiam ser uma dessas disciplinas livres, não sei, agora estou pensando alto, mas eu tinha pedido inscrição, foi por causa disso, talvez procurando contribuir nessa articulação, nessa passagem de um ano e outro. Miguel e depois Jefferson. eu vou falar aqui, mas eu falei para passar para o terceiro ano, mas não era, pode parecer uma certa, um certo oportunismo, mas talvez não seja. Eu acho assim, da discussão do segundo ano, do primeiro semestre, terceiro semestre, eu acredito que o quinto semestre deveria estar no quarto semestre. Eu acho que seria muito mais rico, eu acho que a problematização do quarto semestre, ela está presente no terceiro, numa escala, e ela pode estar presente no quinto semestre em outra escala. e eu acho que naquele pensamento meu de que nós não temos que necessariamente fazer escadinhas, mas nós temos que pensar essa complexidade de outra maneira, eu acho que no quarto semestre, o projeto de sistemas urbanos contém redes de infraestrutura, diretrizes, redes de transportes urbanos, Bom, enfim, o texto que está lá, acho que entraria ainda na questão formativa como uma luva no quarto semestre, pensando justamente na questão formativa que o Givaldo colocou. Não está aqui o Givaldo mais? Está escondido aqui atrás da Kemi. E acredito, eu não sei agora porquê, uma das coisas mais problemáticas é essa interrupção de sequências. O terceiro ano permanece, bom, no quarto semestre tem uma interrupção de representação em linguagem. É uma continuidade, é a mesma coisa. Eu acho que é o contrário, eu levaria, eu levaria, eu sei, mas eu levaria o que está no terceiro, no quinto semestre para o quarto semestre, fazendo isso que eu estou propondo, fazendo isso que eu estou propondo do quinto para o... Porque aí eu acho que se for para... eu já estava pensando isso, mas a fala do Givaldo me reforçou isso. Pensando assim, que... Fundamentação, primeiro e segundo ano, formação nas questões arquitetônicas e urbanísticas no segundo ano, eu acho que essa inversão é uma questão, não estou propondo que a gente resolva aqui, mas eu gostaria de ouvir, mas eu acho que é uma questão para nós pensarmos, eu acho que essa inversão ganharia muito, muito em termos da questão formativa e permitiria que o terceiro ano fosse mais... Você não usou o termo especulativo, você usou outro termo, de volta... O terceiro ano fosse, vamos, essa antessala do segundo ciclo. Como transição. Como transição. Como experimentação. Isso, eu acho que se puxasse o quinto para o quarto, que eu acho que até tem um fio de continuidade muito forte, bom, tem vários fios, mas enfim, eu acho que seria uma coisa só para ser pensada. Eu acho que... E faria essa mudança também em representação e linguagem. Acho que mantém de uma maneira forte, a mais forte, reforça ainda da ideia de processos produtivos de urbanização. Acho que, nesse caso, eu... Aí tem a adição da economia política em TEC, por exemplo, instalações prediais, acho que aí teria que rever, bom, enfim, mas principalmente a economia política, a gente acha que ganha até mais corpo, acho que ganha mais corpo, e até num diálogo com teoria e história. Faz um conjunto mais harmônico de questões. Jefferson? Bom, como o Manuel, eu pedi a fala para falar uma coisa, eu vou falar três, porque vou responder ao Manuel e ao Miguel, começando pelo Miguel. eu vou me posicionar, ao contrário da tua proposta, porque eu vejo uma qualidade importante nessa matriz. São os semestres pares. Os semestres pares preparam para os semestres ímpares. Então, o segundo semestre, que é o primeiro ano, ele introduz o tema da habitação, que vai ser exaustivamente trabalhado no semestre ímpar, terceiro, que é o segundo ano. o semestre par, quarto semestre do segundo ano, prepara o debate das redes, que vai ser trabalhado exaustivamente no terceiro ano. Então, eu acho que essa ideia da antissara, que acontece do segundo para o terceiro, ela, na verdade, acontece do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Eu acho que isso é uma grande novidade. Eu acho que isso é um elemento que... Desculpa, qual é a novidade? A novidade é você ter sempre um semestre par com um tema, enunciado um tema que vai ser trabalhado com mais ênfase no semestre seguinte, no seguinte, que é o ano todo. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma questão que está na matriz, eu estou analisando a matriz, e eu acho que essa novidade, ela quebra um pouco a ideia da escadinha, ela quebra um pouco da questão temática, monotemática, por ano, etc., e faz o aluno retomar uma reflexão de um semestre anterior com professores diferentes, com temáticas diferentes, agregando. Então, eu acho que isso é interessante, por isso que eu venho à defesa de permanecer desta forma, Miguel. Você quer já responder isso aqui? Só uma parte. Não quero concluir de maneira nenhuma, mas eu acho, quando eu pensei isso, eu pensei, inclusive, pelo fato de que, no terceiro ano, no terceiro semestre, a discussão de rede necessariamente está colocada, quando eu estou colocando os equipamentos públicos, a rede de espaços públicos, e assim por diante. também tem esse link. Não, tudo bem, Fábio. Então, não sei, estou fazendo essa defesa, mas é para o debate, uma colaboração para o debate. A segunda questão que o Manuel colocou, retomando a ideia de que o processo de urbanização, ele talvez seja o fio condutor do curso, e não das disciplinas, exclusivamente, é olhar para fora. Então, não estou mais debatendo só o Brasil, estou olhando as relações globais, internacionais, latino-americanas, ou que tenham, BRICS, que tenham proximidade de, que estejam geograficamente dispersas, mas têm relações e afinidades, etc., eu acho que isso tem que ser colocado e tem que ficar claro. Essa escala tem que ficar clara nesse semestre, como a escala da cidade tem que ficar clara no segundo ano. Perdão, essa escala maior tem que ficar clara no terceiro ano, como a escala da cidade tem que ficar clara no segundo ano. e esse é o gancho para eu falar de uma ausência e aí, talvez vocês tenham discutido em anos anteriores, em meses anteriores, sei lá, mas eu vejo uma ausência do debate que deveria, ao meu ver, que poderia entrar no semestre par, portanto, a ante-sala do sétimo semestre, no sexto semestre, que é o debate da urbanização dispersa, das questões regionais, das redes e cidades, que dialogam com o debate global e que dialogam também com o debate do processo de urbanização brasileira. E por que eu coloco isso? Porque eu acho que, mais do que no segundo ano, é no terceiro ano que essa ideia de rede e de relações sistêmicas fica mais concreta. Você prepara esse debate no segundo ano, mas pela questão formal, pela introdução do projeto, pela escala interurbana, etc. Claro, você trabalha as inter-relações, mas talvez você não trabalhe a essência das relações sistêmicas e das redes, nas suas diferentes escalas, tamanhos e condições. Agora, quando a gente entra para um debate mais amplo, global, internacional, latino-americano, etc., quando a gente vai trabalhar da relação do conjunto de cidades, quando a gente vai trabalhar um conjunto, fica claro que projetos, sistemas urbanos, redes, etc., não dá para trabalhar transporte, não dá para trabalhar redes hidrográficas, não dá para trabalhar infraestrutura sem pensar mais do que a cidade e pensar, portanto, na condição regional que se tem o processo de urbanização hoje no Brasil. Mais do que isso. E aí, vou fazer uma fala que pode parecer contraditória, mas não é, que talvez seja uma das funções desse curso. Nós estamos dentro da macro-metrópole. Nenhum curso de arquitetura está colocando o debate da macro-metrópole tão claramente. Eu acho que esse é o momento de a gente começar a incorporar ou começar a olhar para a urbanização dispersa, para esse fenômeno que tem ocorrido e que tem sido discutido em outras disciplinas, a geografia e a economia estão anos luz à nossa frente, e trazer esse debate também para a arquitetura e começar a dialogar com isso, porque, afinal de contas, os projetos para a macro-metrópole estão sendo feitos e os arquitetos não estão participando desses projetos, sequer o debate. Então, acho que pensar a dimensão maior nessa questão global, nessa questão da abordagem, seria trazer para o sexto semestre, preparando para o sétimo, essa escala da região. Então, trabalhar os sistemas, as redes todas qualificadas devidamente no quinto e trabalhar essa abertura regional no sexto semestre. Estou falando por uma ausência que eu tenho notado e que eu não sei se vocês já discutiram, se é um assunto encerrado ou não, se for, já retiro tudo o que eu falei. Rory? Oi. O que eu ia falar em grande medida foi contemplado justamente pela fala do Jefferson. Porque, assim, acho que a gente está tratando de... Não estamos pensando as escalas, como o Miguel falou, como uma escadinha, mas a gente está pensando em complexidades. Então, e as sequências, elas apresentam aí toda essa estrutura. Então, e também pensando nesse aluno. Então, quando o Miguel falou de trazer o quinto semestre para o quarto, uma questão que eu fiquei pensando é justamente essa, é o tempo de maturação do aluno em relação a essas questões. ou seja, você teria um semestre para estar pensando nas questões da habitação coletiva, etc., etc., e logo em seguida você muda de complexidade para essa questão das redes, das infraestruturas, etc. Então, e pensando nessa discussão anterior da gente ter um primeiro ano, como já foi falado, depois um segundo ano, que pense Brasil e depois que pense, assim, não seria simplesmente América Latina ou essa questão da escala ou da economia global, mas uma complexidade maior, me parece que essa estrutura do quinto semestre ela é mais orgânica, por isso que a gente estava pensando, do que trazer esse quinto semestre para o quarto, pensando também nessa maturação. Era isso. Mais alguém gostaria de falar sobre o terceiro ano? Senão a gente... Eu vou repassar as principais ideias aqui do terceiro ano. Eu acho que a questão do interurbano e a gente expandindo, a minha referência é sempre, acho que a nossa referência é a adição do Vilaça. Na adição do Vilaça, ele coloca uma questão muito clara, se a gente pensar nessa discussão latino-americana. A questão interurbana não faz uma distinção. O processo brasileiro, o processo latino-americano é, digamos assim, muito próximo. Eu acho que a gente tem condições muito efetivas do ponto de vista conceitual. Então, nós estamos chutando não é latino-americano por uma questão de vontade geográfica, de bairro, não, é uma questão teórica, conceitual que permite essa estrutura, essa estruturação. Do ponto de vista prático, isso vai requerer da gente ações diferenciadas. Faz dois anos que nós tentamos uma disciplina para o Uruguai, ela se mostra inviável. a Escola da Cidade tem um trabalho com os arquitetos paraguaios, que, com a vinda de uma colega em uma banca, que eu esqueci o nome, mas, enfim, começamos a articular a possibilidade, eles voltam no final do ano, o conjunto de arquitetos paraguaios para a Escola da Cidade. Eu estou tendo a articular que eles fiquem aqui também. Isso é uma coisa que apareceu nesse segundo semestre, nesse final de semana. mas eu acho que o que é fundamental é isso, o que norteia é o vínculo com a questão da América Latina é um conceito estabelecido de semelhança nos processos de desenvolvimento hidro-urbano. Então, acho que é importante a legitimidade dessa questão ser realçada. Bom, então, recuperando um pouco o que foi colocado no terceiro ano, a ideia, então, que haja uma estrutura pedagógica, no primeiro ciclo, então, o primeiro ano é introdutório, propedeutico, o segundo ano como formação, e um terceiro ano como antessala já para o segundo ciclo, quer dizer, já permitindo alguma experimentação. Depois foi colocada, então, essa questão, uma questão aí que ainda a gente não resolveu, mas quando entra, então, se já permite essa experimentação do aluno, em que momento, quando entra essa autonomia, quer dizer, então, justamente, será que no terceiro ano já tem unidades de ensino que não sejam obrigatórias e que aí o aluno possa escolher ou não, que foi a pergunta que o Manuel colocou, se todos os conteúdos do terceiro ano são obrigatórios ou não, reforçou essa ideia, então, de uma dimensão intraurbana no segundo ano, mais enfatizando a realidade brasileira, para daí, para o terceiro ano, partir para a relação Brasil e América Latina, quer dizer, indo para a América Latina e também com a lógica de produção do espaço urbano global. Aí, teve a proposição do Miguel de trazer, inverter aqui o quinto para o quarto, mas, ao mesmo tempo, o Jefferson trouxe a ideia de pensar se o semestre par não pode ser uma introdução, um anúncio de temas e de questões que vão ser aprofundadas no semestre ímpar. que já está assim, essa é uma leitura que você faz da sequência de projeto. Mas é uma leitura específica, que legal. É, uma leitura da sequência de projeto. E, também, ele coloca a ideia da ideia de rede de relações sistêmicas estarem presentes, então, neste terceiro ano. Ele anotou uma ausência na discussão em relação ao tema da urbanização dispersa, redes de cidades, da condição regional e da macrometrópole. Só posso acrescentar a ideia de novas periferias. De novas periferias, ok. E, aí, de novo, o que coloca a ideia de pensar em complexidades neste terceiro ano e não numa sequência de que essa complexidade vai aumentando conforme os anos, mas a complexidade em si já é trabalhada no terceiro ano. E, de novo, vem a questão do tempo de maturação do aluno e desse grau de autonomia que ele vai ganhar. E, aí, acho que a gente passa... Uma dúvida só. Eu entendi que é algo que você falava, não é que as complexidades devem ter se ouro, mas que a gente não estaria trabalhando numa escadinha. Não, sim. Isso seria o primeiro ciclo todo, não é uma escadinha de complexidade, do menos complexo para o mais, mas a complexidade... Só para que eu fiquei na dúvida, agora que você esclareceu, acho que estamos todos falando a mesma coisa, mas eu tinha entendido da fala do Miguel e do Rui, que ambos apontaram, entre outras coisas, que a gente não estaria trabalhando... A questão da escala, do escalar, não era numa escadinha, necessariamente, se sobe um degrau ou outro, mas sim a questão da complexidade, da complexificação que se daria nos três anos, não apenas no terceiro ano. Ok. Vamos, podemos ir direto? 4h20. Nós temos que encerrar às 5h30. Para o segundo ciclo. Tem uma questão que eu acho que a gente não tratou, que está no slide seguinte. e que, de alguma maneira, dá conta dessas considerações. Manuel, Miguel... Não, a pauta. Está na pauta. É, porque vem para trás. Aí. É, esse aí. Então, a gente, na organização do semestre, pelo menos, está suposto que a gente tem esse novo quadro com 12 semanas e mais três semanas. dentro do primeiro ciclo, claro que a gente pode discutir isso agora, junto com o segundo ciclo. Ou seja, os espaços de formação, eles não se limitam às unidades de ensino obrigatórias, que foram aquelas que, de alguma maneira, marcaram, conduziram toda a discussão que a gente fez. há uma dimensão eletiva também no primeiro ciclo. Essa dimensão eletiva, de alguma maneira, comporta, não sei, questões como... É que eles não estão aqui, não sei se... É, acho que... Aí eu já retomo com eles. Porque acho que são questões que envolvem o aspecto eletivo e, eventualmente, a possibilidade de como eles poderiam se arranjar. E aí seria legal fazer parte deles. Podemos retomar, então? Acho que a gente... O Givaldo colocou nos últimos minutos da primeira metade essa questão da organização do semestre que a gente não abordou e, de certa forma, com essa organização que já foi discutida de 12 semanas regulares e 3 semanas de atividades complementares, responde a questão, por exemplo, que o Manuel tinha colocado de conteúdos obrigatórios e optativos, porque, justamente, seria neste momento em que conteúdos outros que não foram discutidos hoje, porque acho que hoje a gente se entrou justamente nos conteúdos das semanas regulares, poderiam ser colocados. só queria deixar registrado, já que a gente vai ainda pensar, que, apesar de eu ter usado o termo antessala do terceiro ano, eu acho que o terceiro ano é esse momento intermediário, digamos assim, porque a gente vai mudar de ciclo, mas eu acho que ele ainda tem, e no começo da minha fala até falei, acho que eu conversei com a Elina agora, ele ainda tem um viés formador muito forte. Pensando naqueles negócios do Rui, os tempos de formação, estou até revendo aquilo que eu falei, de trocar e tudo mais, acho que os tempos, eu tendo a olhar aquilo e interpretar o primeiro e o segundo, ainda numa estrutura anual, mas na verdade é semestral, então na verdade são três anos, os tempos de formação, acho que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que ainda é formação mesmo. Então, como eu sei que não é conclusivo, essa foi uma preocupação. Da continuidade, um pouco a Lúcia adiantou, mas, sobretudo, quando a gente está terminando a discussão em relação ao primeiro ciclo, em relação a essa pauta que a gente tinha estabelecido, essa questão ainda não está totalmente amadurecida dentro do coletivo. A gente vai trabalhar com uma ideia que envolve 12 semanas, 13 semanas, inclusive, às vezes, a gente tem realizado um semestre que é mais ou menos dessa ordem, atualmente, sem a existência dessa carga horária a suplementar. Tendo a imaginar que uma parcela significativa daquilo que a gente discutiu na manhã, hoje à tarde, envolve um conjunto de ações que se dirigem, sobretudo, às 12 semanas regulares. E aí, há uma questão que vem se colocando em relação aos espaços de formação, e acho que é até importante, na verdade, é uma questão que faz a transição entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo, que esses espaços de formação são mais amplos, eles não se, vamos dizer, se bastam nas disciplinas obrigatórias, constituídas como tais, com o corpo claramente definido de conteúdos estruturados e arranjados dentro de um determinado perfil ideal de desenvolvimento do curso. Independente disso, várias bordagens que surgiram no sentido de enriquecer ou tensionar essas possíveis vocações daquilo que a gente trabalharia nas 12 semanas, entendo que elas podem ser acolhidas ou em optativas que corram junto com as outras disciplinas ao longo do semestre ou exatamente explorando esse espaço que a gente exercitou em um determinado momento e que poderia ganhar uma presença um pouco maior no curso. se for esse desenho e aí a gente tem um conjunto de três semanas num semestre e no outro semestre, semestres pares e semestres ímpares, me parece que a gente poderia, para além de outras e sem prejuízo de outras, melhor falando, sem prejuízo de outras hipóteses, imaginar algumas possibilidades para o que ocorre em cada um desses momentos. enquanto unidades estruturadoras do ciclo. Tendo a achar que num semestre, por exemplo, em torno das viagens didáticas, a gente poderia construir um conjunto de abordagens que, além da viagem em si, ressoem esse processo de ir à cidade, quer dizer, repercutam tanto ou preparem melhor dizendo, esse processo de ir para a cidade e depois repercutam, reflitam sobre a ida a ela, eventualmente, criando situações que envolvam ações transversais nas diversas sequências. pessoas. Isso é uma possibilidade. Miguel comentou, por exemplo, da situação que pode ser, às vezes, um pouco mais avulsa da vinda de pessoas. Poderíamos ter, num outro semestre, que é oposto ao da viagem didática, atividades que envolvessem oficinas. Às vezes, elas podem contar com pessoas externas ao curso, tanto, às vezes, se cria uma dinâmica maior, nem sempre isso poderá ser possível. Mas, a gente poderia trabalhar com umas situações que, vamos dizer, entre workshops, oficinas e viagens didáticas, a gente conseguisse estabelecer uma relação de contraponto dialético entre o curso e uma forma um pouco mais livre, aberta, como o Miguel ou o Manuel comentou, que permita, já que o aluno, pelo menos, imagino, até o terceiro ano ele não tem uma, não é dada a ele a capacidade de eleger ou de escolher esse percurso, mas ele tenha, nesse outro arranjo, que tem uma proporção de 25% em relação ao outro, uma possibilidade de exercer as suas escolhas desde o primeiro semestre, não vejo problema em relação a isso. Então, a gente poderia avaliar como isso pode se dar, poderíamos ter um primeiro semestre, aí termina esse primeiro semestre, o primeiro semestre ele se desenvolve, envolve, no final, por exemplo, uma viagem didática, isso em todos os anos. No segundo semestre, a atividade poderia ser associada, eventualmente, a essas oficinas. isso não precisa estar necessariamente no final do semestre, à disposição, às vezes, podemos encontrar uma outra situação. Mas, esse contraponto, viagens didáticas, oficinas, que não são necessariamente de projetos, essas oficinas, elas podem ser oficinas de textos, enfim, cada um pode desenvolver o canteiro, enfim, podemos depois pensar isso, mas há essa possibilidade de escrever uma dimensão mais renovadora, logo no primeiro ciclo, que estabeleça um, vamos dizer, que ela seja calçada pela abordagem que se desenvolve ao longo do curso, como a gente discutiu até agora. e acho que essa é uma discussão, poderia passar para o slide seguinte, que, no fundo, ela fica mais clara se a gente entende que essas ações com workshop, com oficina, podem envolver atividades de extensão, podem, eventualmente, estar associadas a atividades de pesquisa, elas podem ampliar os espaços de formação e, ao mesmo tempo, qualificar ou orientar um pouco a discussão que a gente vai fazer em relação ao segundo ciclo. Aline, depois Miguel e Manoel. Pode ser, Miguel? Eu vou me inscrever também. Eu só queria colocar uma opinião bem sincera de que eu tenho um certo temor desse formato. Se a gente tem fôlego para seguir isso todos os anos, todos os semestres, até aposentadoria. porque as ideias acabam e o fôlego acaba, sobretudo no fim do semestre. E se der aí, a gente não vai entrar num processo de simplificação, faz qualquer coisa nessas três semanas e reduz ainda por cima a quantidade de aulas para desenvolver os conteúdos. É só esse meu temor que eu queria registrar. Miguel? Eu acho que é um temor muito verdadeiro, não é fortuito. Para quem faz viagem didática todo ano, sabe que tem uma hora que a gente já parece que eu falei isso ontem e tal. Então, tem alguma coisa verdadeira aí que a gente precisa repensar. Eu acho que nós temos que algumas coisas, o nosso o IAU, o curso, a gente tem... Nós somos muito ansiosos, então, de repente, nós não temos nenhuma atividade, de repente, nós temos cinco atividades numa semana, três no mesmo dia. Não sei se é possível um dia nós matizarmos, chegarmos a algum equacionamento, mas a gente fica em polos muito opostos. Por estarmos numa cidade do interior, então, nós nos sentimos na obrigação de trazer o maior número de atividades, colegas, questões. E, quando isso não acontece, parece que a gente está fazendo muito pouco e aí não consegue gerar um equacionamento. Eu queria colocar uma coisa, o Gilberto não está, mas tem uma coisa que a gente ia colocar palotinamente, mas isso é importante colocar já agora. que acho que tem a ver com possibilidades no processo de reestruturação. Nós temos um LCC que, historicamente, com exceção da maquete, ele foi dedicado à prestação de serviço, de extensão. O LCC, quer dizer, o LCC é um laboratório dentro daquilo lá. Lá nós temos o laboratório de ensaios e maquetes, nós temos o laboratório de conforto e o LCC. A maquetaria, ela está sendo modificada, vocês já viram, aquela abertura é para transformar e melhorar a maquetaria enquanto espaço didático. O LCC, ele vai ser transformado num laboratório de ensino que também tem a possibilidade, também será, também é de pesquisa, ele mantém a sua vertente de pesquisa, mas ele será fundamentalmente um laboratório de ensino e será montado para um laboratório de ensino. Eu acho, por exemplo, que eu não entendo, apesar de ser diretor, como a professora Akemi, que faz uma série de experiências de trabalhos com materiais e tudo mais, tem que fazer esses trabalhos fora do LCC. Nós temos um laboratório de construção civil e, quando nós vamos fazer a oficina de taipa, de não sei o quê, cria um outro espaço. Ou seja, aquilo lá, aquilo lá vai ser o espaço onde essas disciplinas ocorrerão. Será o nosso sexto ateliê. até o final do ano ele terá esta configuração e poderá absorver outras atividades com esses novos conteúdos. Aquilo lá será mudado radicalmente e não será mais um prestador de serviço. Nós não temos mais equipamentos que possam servir a isso. Temos, sim, equipamentos para pesquisa e, fundamentalmente, a perspectiva de equipar aqui como um grande laboratório de ensino e pesquisa. Isso, um. Dois. Eu vejo essas três semanas ou esses espaços... Três semanas... A gente vai ter que pensar esse cálculo exatamente. Mas, no primeiro momento, acho fundamental que uma dessas semanas, um desses espaços, seja garantido como reflexão do próprio curso. Aquilo que nós experimentamos, exposição, no semestre passado, com todos os problemas e tudo mais, mas foi fundamental porque nós realizamos a exposição, eu acho que, ao final de todo o semestre, mas, não sei, mas, com certeza, de todo o ano, nós temos essa dubiedade sobre o semestre, mas somos anos, de fato. O termina é em dezembro, nunca termina em junho. Mas, temos que pensar isso. Mas, nós temos que fazer dessa exposição um momento de discussão e reflexão das mudanças que nós estamos operando. Então, se vai ser disciplina, não sei, mas temos que cravar isso em algum momento para tornar a discussão não algo exterior à produção do curso, mas a partir da produção do curso. Acho que é fundamental. Viagens didáticas, acredito que sejam fundamentais e devem ser aperfeiçoadas com todos os problemas e todas as questões colocadas, a repetição e assim por diante. Mas, eu não vejo o primeiro ano como um ano, se nós mantemos, nós pensamos ele como introdutório, como de fundamentação, um aluno que faz a matrícula aqui agora, em fevereiro, já fazer uma opção por uma optativa. desculpa, isso, para mim, é absolutamente aleatório, fictício e artificial. Artificial e prejudicial. Porque, mesmo em julho, acho que isso é artificial, porque ele vai fazer muito provavelmente por afinidade de professor e não de conteúdo e vai matar um desenvolvimento posterior. Eu colocaria as optativas obrigatoriamente a partir do segundo ano. E acho que o primeiro ano tem um caráter diferenciado. E é bom que ele tem um caráter diferenciado. Isso não quer dizer que o aluno do primeiro ano eventualmente não possa participar de um ateliê vertical, mas é eventualmente porque ele tem um momento diferenciado. Eu peço desculpas agora porque eu vou ter que sair porque eu tenho uma atividade que não me permite, que é bom, enfim, eu tenho que fazer, mas gostaria de deixar essa contribuição. amanhã você vai estar? Sim. Agora, Manuel, depois sou eu. Bom, tendo que o Miguel saiu, eu vou até falar um pouco em cima do que ele falou, por não concordar, eu queria voltar no slide anterior para poder chegar no segundo ciclo, porque acho que tem coisas que a gente precisa começar a trabalhar. E procurando falar em cima não apenas de hoje, mas de outros momentos do processo. A primeira coisa, eu acho que a gente precisa começar a se preocupar, porque em alguns momentos a gente fala em unidades de ensino, fala disciplina, aqui aparece horas-aula, horas-trabalho, em outros momentos a gente falou que o aluno faz tudo em sala de aula, não necessariamente que sejam aulas, mas são atividades, não hoje, mas em outras reuniões essa questão apareceu. E eu acho que a gente precisa começar a colocar alguns parâmetros. Eu tenho muita dificuldade para não dizer total, não dá pensar um curso que a gente fale que há distintos espaços de formação, isso e aquilo, e colocar 30 horas-aula, 32 horas-aula, não rola. Porque a essas horas-aula vão corresponder X horas-trabalho que vão extrapolar as 40 horas-semana e os alunos fazem outras coisas da vida, se formam por outros meios. então a gente tem que começar a pensar qual é esse limite, sim, de cargo horário dessas unidades de ensino em todos os semestres, tanto de hora-aula quanto de hora-trabalho. Acho que não é o momento ainda de começar a pensar em número de professores, porque a gente nem sabe, começamos a definir identidades dos anos, não sabemos quais são os conteúdos e os métodos. Eu tenderia, eu acho que a gente, estamos falando de uma reestruturação do curso, eu concordo com o que o Miguel falou de você ter momentos de avaliação, mas eu tenderia a correr certos riscos, eu acho que a gente tem que arriscar um pouco. Nesse sentido, eu me pergunto, tem uma questão administrativa para resolver, o Miguel colocou, quer dizer, um aluno ingresso, como ele faz uma matrícula de optativa para quem está ingressando no primeiro ano? Cabe no primeiro semestre? Não cabe? É uma questão. Porque, para mim, isso está colocado como outra questão. como é que esses espaços que, vamos lembrar, a gente sempre chamou, um termo que veio, proposto pela área de representação e linguagem, e meio que ficou, como espaços de porosidade, ou seja, como espaços em que, e que vem da experimentação das optativas transdisciplinares e dos seus resultados, um espaço em que a gente permitisse que unidades de ensino fossem ministradas por docentes de diferentes áreas. Ou seja, que eu procurasse construir um ambiente de ensino transdisciplinar. Para mim, isso continua valendo. A dúvida que eu tenho é, no primeiro ano, não sei se no segundo semestre ou no primeiro, nessas três semanas, essas unidades de ensino, essas disciplinas, se quiserem, elas são eletivas? Ou seja, elas são, o aluno elege de um conjunto de optativas definidas, ou elas são também trabalhadas como seminários de arquitetura hoje? Como é que a gente entende isso? E se isso se mantém no primeiro, no segundo e no terceiro ano? Eu tenderia a achar que no primeiro ano elas seriam eletivas, não sei se no primeiro ano, e a partir do segundo ano, não. Elas não necessariamente são eletivas, eu teria conteúdos definidos, mas que permitissem, por exemplo, em um determinado ano, o Manuel, a Lúcia e o Chivaldo apresentarmos uma proposta para aqueles conteúdos, que vai se desenvolver em uma semana, que se vai desenvolver em duas, de algumas maneiras. Ou até mesmo, que a gente tivesse a possibilidade de ter mais do que uma oferta para os mesmos conteúdos. Não no primeiro ano, não vejo isso no primeiro ano. talvez a partir do segundo, e tenha uma dúvida em relação ao terceiro, daquilo que o Chivaldo comentou, que eu comentei, porque acho que também a gente não tem que ficar com certo receio, quer dizer, todo e qualquer momento desse curso é um espaço de formação. senão, daqui a pouco, o que é o segundo ciclo? Um pouco que eu conversava com o Jair Forçom agora no intervalo. A gente fala que o quinto ano hoje sofre de um certo processo de esvaziamento, como é que a gente pensa o segundo ciclo para que ele não tenha isso também? E aí, acho que no espaço de formativo, todos eles são, têm alguma certa carga, mas têm as suas características, têm as suas diferenças. Só para concluir, e aí uma pergunta, a gente está falando do segundo ciclo também já ou ainda não? Porque eu acho, minha opinião em relação ao segundo ciclo, a gente poderia até ter algumas dessas unidades de ensino definidas. Outras, não sei qual é a proporção, eu acho que os conteúdos devem ser definidos. A temática deve ser definida, mas não a abordagem. Por que eu estou falando isso? Porque acho que a experiência, se há uma construção transdisciplinar, ela tem que permitir a conversa e a interlocução entre os professores e não estar pré-estabelecida dizendo que é isso com essa abordagem e os responsáveis são Lúcia Manoel Givaldo. Percebe? Tem que permitir a possibilidade de, eventualmente, num semestre, outra coisa, disciplinas no segundo ciclo, são semestrais, são bimestrais, ambas são possíveis. Como é que a gente enxerga isso? São mensais, mais concentradas, como é que a gente vai trabalhar isso? Porque me parece que o segundo ciclo está muito mais colocado em termos de créditos a serem cursados do que unidades de ensino. Para mim. E, para concluir, porque acho também que o segundo ciclo, eventualmente, eu tenho uma temática ofertada e eu posso ter, por que não, num mesmo semestre, dois grupos de professores oferecendo aquilo e o aluno vai escolher. Não no sentido de estimular uma competitividade, mas porque... E acho que é fundamental a gente manter no curso, no seu projeto pedagógico, algo que não venha a reboque da estrutura organizacional da USP. Ou seja, eu não posso ter isso tudo absolutamente definido, senão, se eu tiver uma situação, como o que o Miguel mencionou, dos arquitetos paraguaios, que é uma oportunidade, ou eu tenho, vai ser algo como seminários de arquitetura, que me permitam formatar uma atividade de ensino, que os alunos tenham reconhecimento por tê-la cursada, ou eu vou ficar amarrado numa situação que é do modelo organizacional da USP. Para finalizar, eu acho que, pelo menos, cada ano, a cada ano, uma viagem, e aí eu estou falando também do segundo ciclo, do quarto ano, uma viagem didática deve ser realizada. O que não quer dizer que seja necessariamente... No mínimo. O que não quer dizer que sejam as viagens que temos hoje, que é a discussão que se pretendemos com as viagens, qual é o seu objeto, qual é a sua temática, para mim, ela está em aberto. Ela vai ter que ser resultante da identidade dos anos do curso. Se eu tenho um ano que diz que a identidade é essa, essa ou essa, eu acho que é por aí que a gente vai ter que trabalhar. Eu queria só reforçar a fala da Aline sobre o temor em relação às porosidades, porque eu tenho, sim, uma restrição, tem um modelo organizacional, sim, da USP, e, então, o que a gente teria que observar, e vai ser difícil fazer isso, então, quer dizer, se a gente for comprar essa briga, a gente precisa de um empenho bastante grande para quebrar a cabeça, para encaixar isso no sistema da USP, e também porque a gente está em diálogo, o nosso curso também depende dos professores que não estão neste instituto. Então, também tem aí um diálogo ainda mais forte para fazer com que as disciplinas oferecidas pelos professores da engenharia também se encaixem nesta proposta. Tudo bem, estou colocando os riscos, não é? Também dos professores daqui que dão aula em outros cursos. Exato, que vão respeitar o semestre da USP e dos outros cursos. Então, haveria esse descompasso para os professores que dão aula em outros cursos, assim como dos professores de fora dando aqui. E ainda, eu queria colocar uma outra coisa, que três semanas eu acho um pouco excessivo, por quê? A gente tem que considerar que a semana de calor também entra no nosso curso como uma atividade complementar, talvez quarto e quinto ano tenham já disciplinas começando na primeira semana, mas a gente sabe que de primeiro ao terceiro ano a gente não tem uma atividade programada curricular para essa primeira semana, então, acho bom na renovação a gente assumir isso ou não, para não ficar a cada semestre recomendações da CG em relação a isso. e no segundo semestre está se efetivando a semanal uma semana inteira junto com a semana de arte e cultura. Então, quer dizer, se a gente já tem essa primeira semana no primeiro semestre, a semanal no segundo semestre, mais uma viagem como assim, não, a viagem entraria nessas três semanas, não é? Então, quer dizer, a gente estaria subtraindo, se for ver, quase, são quatro semanas por semestre um mês, não é? Então, 25, então, assim, eu acho muito excessivo e, talvez, uma alternativa, mas eu acho interessante essa ideia de um momento que o curso pare. Então, de repente, não é, de repente, uma semana no meio do semestre, enquanto o ano está fazendo viagem didática, os outros têm esses módulos optativos, por exemplo, os ateliês verticais integrados, não sei qual nome dá, mas uma semana a gente não precisa nem alterar no crédito USP e isso mais ou menos já acontece informalmente quando os alunos saem do segundo semestre, quer dizer, saem para viagem didática, tem uma turma que não está presente nesta semana. Então, de fato, só queria reforçar que esse temor, a hora que comecei a pensar em detalhar essa porosidade e começar eu tenho bastante receio, então, só queria reforçar isso para a gente pensar. A gente não poderia pensar, por exemplo, desculpa, dessas três semanas que eu tivesse similarmente a dezembro de 2016, uma semana onde é essas aspas optativas ou esses módulos, seja, não há outras disciplinas. Se eu tenho três, certo? Se eu tenho uma semana reservada para isso, uma semana para viagem eventualmente, se eu tenho a semanal e se eu tenho a semana do calor, eu concordo, acho que a gente não pode, você tem razão, senão a gente vai levar isso para quatro, cinco semanas e passa a ser excessivo, coloca um cenário, mas talvez a gente consiga resolver por aí. Então, na ordem, agora Jefferson, depois Rui e Luciano depois. Eu acho que para mim, chegando agora, fica muito nebuloso o que é o segundo ciclo, porque me parece que a gente discute o segundo ciclo só como se fosse o quarto ano e ele, na verdade, ele é o TGI também. E o que foi definido para o quarto ano contamina o quinto ano também? O quinto ano vai ser pensado diferente da fórmula como é o TGI? Ele vai ter uma outra sistemática? Então, me parece que o debate do segundo ciclo está se resumindo ao quarto ano e, se for isso, acho que não faz sentido a determinação de dois ciclos, traz o quarto ano para o conjunto das disciplinas. Talvez seja uma dificuldade minha de observar porque eu não participei das discussões e isso é uma novidade para mim. o primeiro ponto com relação às optativas. O que queremos com as optativas? Eu acho que uma vez definido qual é o objetivo da optativa, fica claro definir se ela entra e concordo plenamente com o Manuel e com o Miguel que o primeiro ano é uma dificuldade para o aluno fazer a decisão pela optativa porque ele não tem repertório suficiente para tomar uma decisão que não seja boa para ele. Eu acho que tudo vai ser bom para ele porque faz parte da formação, obviamente. Qualquer palestra que ele assista é boa, mas que acrescente e ele consiga dialogar isso no futuro. Mas, eu acho que, uma vez definido o que são essas optativas, qual é o papel dela no curso, se ela é um complemento, se ela é um tema atual, se ela é uma especificidade, eu quero me aprofundar em paisagismo, sei lá do que, então, vou fazer a optativa tal porque é ela que oferece isso. Então, acho que tem que definir qual é o papel das optativas para entender em que momento que ela entra. Eu acho que isso é, eu entendo isso como um passo anterior necessário. E, com relação ao quarto ano, eu acho que ele poderia ser, como o segundo ciclo, mantendo ele na ideia do segundo ciclo, um fechamento daquelas questões que se abriram no primeiro ano. Então, acho que uma, e aí, parece que sumiu um pouco isso da conversa, mas, eu acho que ele precisa de uma identidade também, como a gente debateu para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. Eu acho que a identidade desse quarto ano, ele pode ser a retomada das leituras das diferentes escalas que foram abertas lá no primeiro ano. Talvez isso seja um mote que a gente consiga estruturar, e eu concordo com o Manuel, temas específicos que possam ser dados por uma ou mais disciplinas. Então, posso ter o mesmo tema sendo dado por duas disciplinas, sem prejuízo, porque terão, certamente, enfoques diferentes e até, muitas vezes, complementares, mas que esses temas sejam pré-definidos e que isso faça parte do conjunto de disciplinas a serem oferecidas obrigatoriamente ou não, optativamente ou não, obrigativamente ou não, não sei, dentro das possibilidades que a gente tem burocráticas aí. Mas, que dialogue lá, eu acho que era importante fechar esse ciclo que se abriu no primeiro ano. Eu acho que ter isso em mente, eu acho que é interessante. Oi? Então, assim, a gente está falando e volto aqui à insistência do Manuel, de espaços de formação que não se restringem a disciplinas, etc. Então, nesse sentido, por exemplo, a semanal, se a gente encara a semanal como um espaço de formação, ela está dentro dessas três semanas. e aí é uma questão, assim, de fato, do Instituto, dessa aula, encarar aquilo como um espaço de formação. É claro que isso tem implicações na organização, no pensamento da semanal, etc, etc. Da mesma forma, eu acho, a Semana dos Calouros poderia ser encarada como um outro espaço de formação. E aí, talvez, até repensar a própria estrutura da Semana de Calouros. É a semana inteira, por exemplo, a gente vai trazer para a Semana de Calouros a aula inaugural, alguma outra atividade, no sentido de entender essa semana como um espaço de formação inaugural do semestre de todos os alunos. Exatamente, ou seja, então, no fundo, a gente já tem um semestre de duas semanas, de 14, como é que é? 15 menos duas, 13. de 13 semanas. Se a gente descontar a Semana dos Calouros e a Semanal. Não, não, porque uma em cada semestre. Ah, não, isso, uma em cada semestre, tá, de 14 semanas. Então, o que eu estou pensando é isso, quer dizer, a gente está trabalhando com uma ideia de espaços de formação, além das disciplinas, aonde eu acho que essas duas semanas poderiam ser incorporadas. Evidentemente que isso vai implicar num redesenho. Da mesma forma, como já foi dito aqui, viagem didática terá que ser replançada à luz do que está sendo discutido. Então, não é mais uma viagem a São Paulo, a Brasília, a Rio de Janeiro, mas, por exemplo, no primeiro ano, é uma viagem que tem como mote saber a arquitetura, saber a cidade, no segundo ano, por exemplo, essa questão dos espaços intra-urbanos, da escala intra-urbana e por aí vai. Então, o que a gente está colocando aqui, na verdade, é o redesenho dessas outras atividades. Bom, indo um pouco em direção do Rui, o que eu queria destacar e alertar é que é justamente isso. Eu posso pensar essa mudança em função das três semanas ou das doze. Então, se eu for pensar que eu quero resguardar as doze semanas, essas doze semanas, são doze semanas regulares efetivamente, o restante é a porosidade. A porosidade, ela nasceu disso. Deu a observar que constantemente os semestres, eles apresentavam semanas praticamente perdidas. Inclusive, a transplinar, ela nasceu de ocupar uma semana que era praticamente perdida. Então, no fundo, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando em resguardar essas doze semanas. Se eu penso que eu tenho 12 semanas efetivamente regulares, como que eu penso essas outras atividades de formação, dentro do que o Rui está dizendo, em que eu redesenho semanas de calor, redesenho a semana semanal dentro dessa outra, dentro dessa perspectiva? Porque eu acho que esses espaços transdisciplinares que o Manuel está falando, eles são uma demanda que já faz algum tempo que a gente está reivindicando. Então, como que podem eles se tornar efetivos entendendo a especificidade do corpo docente nosso? E uma coisa que para mim ficou muito clara é perceber que a discussão, voltando um pouco à discussão que a gente teve antes, a discussão que nós tivemos do segundo ano, ela coloca um problema patente, entende? no segundo ano demonstra claramente que nós somos dependentes de atividades de unidades de ensino não só específicas da disciplina, mas bendito seja essa palavra unidade disciplinária às vezes enrosca na língua da gente, mas difícil dizer. Bom, mas é que nós somos dependentes no segundo ano de atividades para além das disciplinas regulares. Fica muito claro isso porque a questão da habitação ela tomou consistência e forma, no meu entendimento, na minha experiência que eu tive, nas viagens didáticas para Belo Horizonte. Então, como essas atividades não regulares, não disciplinares, elas efetivamente dão aporte elas ajudam a construir o problema dos anos, entende? Eu acho que isso que tem que ser olhado, ela não é simplesmente um acessório ou uma coisa aberta, não, é por isso que eu concordo com o Noel, que eu pauto conteúdo, eu posso pautar conteúdo, eu posso pautar temáticas, não só no quarto ano, mas em anos anteriores, porque elas vão dar o aporte necessário que a gente está sentindo falta na hora por nós vivermos, por exemplo, uma realidade mais distante de São Carlos. E uma última coisa que eu gostaria de lembrar é que no segundo ciclo uma das questões era de nós, aí um pouco em direção que eu estava falando antes do Jefferson, de dar uma maior autonomia aos alunos no segundo, a partir do quarto ano, de modo a ele começar a perceber e a indicar opções que seriam concretizadas no TFG. Então, a questão é uma autonomia no sentido já de adiantar, certo? Que seja propositiva a uma elaboração até mais consistente no TFG. Entende? Manuel e depois Letícia. Bom, acho importante colocar algumas coisas e me permite, Luciano, mas eu discordo muito do que você comentou. Longe, longe de que a experimentação com as transdisciplinares ou com a proposta de optativa, dê o nome que quiserem, tenha decorrido de uma semana que era residual. Não foi isso. Não foi isso. Isso decorre de uma proposta que veio da CG, que foi para a congregação em 2013, que põe um bode na sala de propor espaços de experimentação e que, num primeiro momento, foi tentada num semestre, distribuída no semestre e, depois, num segundo momento, foi experimentada, concentrada, na última semana. Então, acho que não. quem não acompanhou essa discussão pode ficar com esse entendimento. Acho que é importante precisar. Assim como a questão da habitação não decorre de uma atividade extemporânea de professores do segundo ano. Decorre, sim, perder a identidade a questão de lá atrás, quando o curso é proposto e é mantido na sua reestruturação que o segundo ano o tema seja habitação, pode ter perdido a identidade. Mas a razão de por que alguns professores vão trabalhar habitação no segundo ano numa viagem didática é fruto da proposta original do curso. Então, vamos separar. Do segundo ciclo, eu concordo com o Jefferson, a gente está meio que um pouco... Até eu também, falei do quarto ano, não o segundo ciclo, tem a questão de TGI. Eu mantenho um entendimento de que TGI tem três momentos. Eu acho que continuam sendo importantes para mim. Elaboração, concepção e desenvolvimento. O que não significa que sejam três disciplinas. Eu tenho muita dúvida de que sejam necessárias três disciplinas para não falar que eu não vejo necessidade de ir para TGI mais. Agora, que eu tenha um modelo de TGI que seja resultante do curso proposto e que, da maneira como ele se organize, ele tenha três momentos da sua elaboração. Ou seja, enfim, porque eu continuo achando que o aluno deve ter a liberdade de escolher a sua temática e propor o seu objeto de trabalho. Eu acho que isso faz parte do processo de formação. Isso é pedagógico, isso não é se isentar da responsabilidade. Eu não vejo, acho que seria uma perda brutal, esse curso passar a definir temas possíveis para o TGI ou temas e locais de intervenção. Mas acho que é, eu vejo enquanto modelo, mas não vejo. E só uma coisa, que é um pouco similar para mim ao que a gente tem hoje da disciplina de métodos de iniciação científica, não sei bem qual é o nome. Porque se a gente for analisar friamente, ela tem um objetivo e 99,9% de nós dizemos que a eficácia dela não está no segundo ciclo, mas é uma coisa que está colocada, é uma outra coisa para se pensar. Letícia, só a Letícia e depois então o Givaldo, eu na fala da Letícia vou encerrar as inscrições porque de novo eu tenho que sair 5,5% se alguém quiser me substituir, mas eu vou para encerrar 5,5%. Então a gente vai encerrar 5,5% necessariamente. Então Letícia, por favor. Eu quero falar um pouco a visão dos alunos sobre essa questão das três semanas. Como a gente estava percebendo, já meio que acontece isso de haver semanas no semestre que acontecem essas pausas como na semanal e aí é um momento que o Instituto para para os alunos também terem essa outra forma de atividade mesmo. E a semana de recepção. eu estava lembrando que na minha semana de recepção aconteceu duas reuniões da renovação do curso e que eu acho que foi um momento muito legal que o Instituto fez presença na semana de recepção e não só dos alunos. Então, e daí no ano seguinte, imagino, eu não lembro qual ano a gente teve a proposta de fazer a questão do público e do privado que também teve palestra daí. Então, acho que é legal pensar a semana de recepção já tem acontecido com atividades do curso e dos alunos, mas seria interessante acontecer isso, de expandir para todos os anos, não pensar só do primeiro ao terceiro ano essa pausa. E aí, outro ponto que eu queria discutir aqui é a questão da optativa ou dos ateliês vertical. Porque, assim, na verdade, acho que estou um pouco com dificuldade de entender qual é a diferença que tem acontecido agora com as optativas que a gente tem feito nos anos anteriores. No segundo ano, eu fiz uma optativa que praticamente foi um ateliê vertical e aí foi considerado com cargo horário de optativa e era permitido a alunos do primeiro ano também. E eu vejo que foi muito interessante para os alunos do primeiro ano ter um contato com os alunos já dos outros anos, principalmente porque foi de paisagismo, então era trabalhar em cima da mesa com material ali, né? E ano passado eu também fiz a optativa de jogos urbanos também com alunos do primeiro ano. e eu tive a mesma sensação desse... que não foi um despedício para eles, foi um primeiro contato muito bom, principalmente porque não tinha só o auxílio de professores ali, mas alunos que estavam no quinto ano e que conseguiam ter uma conversa mais legal, principalmente porque era uma optativa com dois professores para uma sala de 50, que já é a questão que a gente trabalha um problema que a gente trabalha e discute, por exemplo, em projetos, que são muitos alunos para poucos professores, então eu vejo que esse contato de aluno de primeiro a quinto ano é interessante porque é uma nova, uma outra forma do aluno ir tendo contato com o que ele vai ver também e usar em outras matérias, em outras disciplinas, projeto paisagismo, e não só essas, mas questões de história também, então eu fico questionando qual a diferença que a gente precisa estar entre as optativas e ateliês verticais porque como tem acontecido eu acho que parece a mesma coisa assim e da forma como é falado às vezes eu entendo que quer haver uma distinção do que é um e do que é outro, então se alguém conseguir explicar assim podem ser as duas juntas sim mas eu acredito que para o primeiro ano é que você pegou uma experimentação que foram as disciplinas foram as optativas transdisciplinares então é que foi falado que não seria interessante para o primeiro ano eu vejo e os alunos é uma experiência as optativas transdisciplinares você vê como uma experiência positiva para o aluno do primeiro ano sim foi no segundo semestre foi no segundo semestre sim sim é a partir do segundo semestre é que eu não fiz mas as optativas foram em dezembro não mas naquele ano no primeiro semestre teve aquelas que correram ao longo do semestre tiveram as que correram com a semana final uma semana de intensivão que na verdade foi segunda até esse quarto depois quinta e sexta era feriado eu acho aí depois no segundo ano que a gente fez em maio exato ah não foi o contrário a primeira experiência foi em maio e a segunda foi em dezembro tá certo isso ok dois semestres isso vamos lá é tudo bem as optativas antes dessas desigualizações tinha essa restrição sim é agora o que eu as minhas experiências e o do pessoal também foi com optativas que eram mais voltadas para o projeto mesmo então eu não sei dizer como uma optativa por exemplo mais voltada para a teoria e história como ela aconteceu se os alunos não tinham uma base e aconteceu uma não foi eficiente mesmo para o aluno do primeiro ano mas nessas outras os alunos sentiram que realmente ajudou os alunos dos primeiros anos ok Givaldo tem uma questão que está envolvida envolve um certo balanço entre a própria hipótese que a gente adotou algum tempo atrás em um desenho geral do curso que tem três anos no primeiro ciclo e um quarto ano que um segundo ciclo que é composto de um quarto ano e de um TGI supostamente os alunos do TGI estão fazendo TGI no quinto ano os alunos os alunos do quarto ano são os únicos que estarão podendo fazer opções então existe uma contradição se a gente tivesse um corpo mais amplo por exemplo dois mais dois alguma coisa assim certamente isso daria arranjos mais variados isso da margem é uma certa contradição que aparece eu acho um antagonismo que aparece aí na fala de muito em outras reuniões já muitas pessoas defenderam que existe é um segundo ciclo mas existe um quarto ano sim esse quarto ano terá uma certa identidade enquanto que outros caminham numa postura de que esse é um espaço mais aberto a experimentação mesmo na fala de algumas pessoas vamos dizer esse antagonismo ele permanece como um aspecto então às vezes se fala em estabelecer uma autonomia mas a gente por outro lado tem eventualmente uma viagem didática como atividade comum ao quarto ano a pergunta é se existe um segundo ciclo com esse quarto ano além de preparar individualmente dar uma certa possibilidade de autonomia e de escolhas para o aluno e estabelecer essa articulação com o TGI ele se qualifica como um todo ao ponto de ser passível de desenvolver de um modo consequente ações de integração desse ano na medida que toda a base pelo menos vamos dizer de desenvolvimento do seu próprio curso força fragmentação acho que há uma algumas hipóteses aí a serem sondadas tem três vias que a gente deveria eventualmente amadurecer uma ele é um quarto ano com uma certa especificidade com disciplinas ou unidades de ensino enfim que podem até ter um caráter que não seja necessariamente semestral mas que elas são obrigatórias e aí elas são tratadas como assim pelo menos o aluno que está no perfil idealmente está no quarto ano e a gente pode pensar estratégias comuns a eles isso é uma primeira estratégia a outra vamos radicalizar e colocar a situação oposta a isso tudo é livre há um conjunto não manifestou isso lá mas a parte há um conjunto de disciplinas oferecidas que eventualmente envolvem os mesmos conteúdos são outros professores que ministram esses mesmos conteúdos eventualmente para coletivos um pouco menores 15 alunos então você tem três opções simultâneas os alunos vão fazendo e com isso eles vão eventualmente construir um curso que eventualmente vai ter um assento paisagístico um assento urbanístico um assento mais nas questões da edificação e assim sucessivamente então podemos pensar algo que mesmo nessa situação não fique obviamente tudo ao Deus dará uma situação livre porque quem vai propor sempre vai tentar ou vai submeter isso às lógicas e às questões que o próprio curso tem como preocupação a outra uma situação ou seja além dessas duas situações que podem ser elaboradas para lá ou para cá desenvolvidas em que medida uma via intermediária a elas pode ser uma proposta fértil a ser perseguida aqui estou pensando alto também mas assim porque a gente tem uma demanda claramente colocada da área de teoria e história em relação a acomodação dos seus atuais conteúdos e de outros que ela julga necessária num quadro de três anos isso me parece uma questão ao mesmo tempo já havia surgido dentro da nossa discussão acho que pelo menos a primeira pessoa que eu vi formular isso foi o Marcio de que o quarto ano tinha um vínculo forte com o TGI poderíamos inclusive pensar que alguma disciplina obrigatória pudesse existir junto com o TGI por exemplo estética ou sei lá estética 2 alguma coisa assim mas enfim até será possível se existiu essa dificuldade da teoria e história de se pensar no sua acomodação dentro dos três ciclos será que talvez ela pudesse ser um pouco esse vetor que ela articula um pouco as necessidades de desenvolvimento das nossas ações de ensino associadas a reflexão sobre os diversos conteúdos que a gente deve trabalhar no curso de graduação porque assim por outro lado as áreas tanto de sobretudo as áreas de projeto e de linguagem me parece que várias das questões que eles colocam em relação aos outros anos poderiam ser desdobradas sem necessariamente a gente ter uma demarcação tão clara dessas estratégias então por exemplo a questão escalar que o Jefferson leu na proposta de trabalho que a gente fez ou a noção de metaprojeto onde a gente poderia imaginar que esses ateliês de projeto eles são ministrados por não só mas pelos professores que atualmente estão alocados e designados como professores da área de projeto poderemos ter junto com o professor de história fazer uma disciplina de patrimônio desenvolver com alguém da ambiental trabalhos que envolvam questões associadas a questão de paisagem enfim mas enfim para demarcar são essas três opções que eu acho que são questões que estão meio presentes e que a gente deve começar a dar um direcionamento a elas um minuto vou falar um minuto eu gostaria um minuto a gente poderia gostaria de retomar esta manhã primeiro vou falar rápido nenhuma área de conhecimento deveria ter disciplina obrigatória no segundo ciclo meu ponto de vista a gente trabalhou com isso quer dizer teoria histórica trouxe isso quer dizer não uma coisa no projeto a gente teve uma dificuldade e tal para mim isso não é uma questão acho que isso significa outra coisa segundo acho que o segundo ciclo deveria compreender atividades de unidades de ensino e o TGI qualquer que seja o seu modelo que eu não sei qual é eu falei conceitualmente quando eu falo eu estou falando unidades de ensino duas coisas acho que o segundo ciclo deveria ter temas definidos e permitir aos docentes aquilo que a gente sempre disse que a gente ia procurar construir um espaço de experimentação uma coisa que a gente não comentou até agora acho que o TGI só pode ser finalizado finalizado após o aluno ter feito o estágio que o estágio é um espaço de formação a meu ver também e o curso tem uma responsabilidade pelo estágio não é finalizado não é junto não é com é após e uma outra coisa que eu acho que a gente fala muito fala de uma universidade pública fala do contexto brasileiro da questão social e tal acho que uma coisa para a gente pensar só para terminar em que medida não é possível formatar uma unidade de ensino eu estou querendo dizer o seguinte qual é a responsabilidade social desses alunos perante a realidade que eles encontram aí fora porque não formatar no segundo ciclo necessariamente simplificar uma disciplina que seja uma extensão de uma prestação de serviços à sociedade por ser uma universidade pública e que tenha a sua organização e que o aluno só possa finalizar o TGI após ter feito isso também enquanto um espaço de formação a ser formulado e proposto por professores gente eu realmente preciso sair desculpa ter que cortar contribuições hoje então a gente dorme com essas questões que foram levantadas hoje amanhã a gente retoma com a síntese do que foi discutido hoje e continua com a pauta tudo bem? ok